Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. A presidência quer anunciar a presença do nosso amigo, nosso irmão, deputado federal, Luizinho, doutor Luizinho. Saudar a presença do nosso deputado, doutor Luizinho. Tensão no som aqui, tensão no retorno, como diria o nosso Itimaia. Olha o retorno. Presidente, fazer uma saudação aí ao nosso querido deputado federal, doutor Luizinho, seja muito bem-vindo, querido. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado Eliomar, deputado Ferreirinha, deputado Márcio, Tia Ju, deputado Valdé Carneiro, deputado Carlos Mink, deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, deputada Célia, deputado Val, deputado Ratinho, deputada Alana Passos. Está presente também, doutor Luciano, nosso presidente da UAB Seccional do Estado do Rio de Janeiro, seja bem-vindo, meu irmão. Nosso bebetão, deputado Samuel Malafaia, subtenente Bernardo. Doutor Serginho, assessoras e assessores, deputada Mônica, senhores da imprensa e os nossos visitantes nas galerias. Vamos à pauta. Anuncio, sessão ordinária do dia 14 de junho de 2022, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 6028 de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 28 de 22, que altera a lei estadual 9191 de 2 de março de 21, parecer da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade de Minas e Energia, favorável, de defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores e deputados Márcio Pacheco, Dionísio Lins, Dani Monteiro e Márcio Pacheco, pendendo de pareceres sobre as emendas de plenário das Comissões de Constituição, Justiça, Minas e Energia, Defesa dos Direitos Humanos e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, vou ler aqui. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei 6028 de 22, de autoria do Poder Executivo, alterando a lei estadual 9191 de 2 de março de 21. Senhor presidente. Deputado Tia Ju. Agora sim, senhor presidente. O primeiro projeto de pauta, o PL 6028 de 22, recebeu cinco emendas. Emenda 1 e 2 do deputado Luiz Paulo, emenda 3 da Dani Monteiro, 4 da Alana Passos e 5 do Flávio Serafim. Volto a dizer, eu estou lendo o relatório da CCJ de autoria do Márcio Pacheco. Ele foi favorável às emendas 1 e 2, contrários às demais emendas, concluindo por substitutivo, onde as emendas apenas corrigiram BT por botijão. BT primeiro escreve botijão, depois botar sigla. Então, foi corrigido isso no inciso primeiro e segundo. E GLP, viu, Milena? GLP também foi corrigido para gás liquefeito de petróleo, traço GLP. Então, esse foi o aproveitamento das emendas. Deixa eu ver se ele está em discussão única. Então, solicito de vossa excelência a forma final de redação. Obrigado. 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 Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira. Chiquinho da Mangueira. Deputado Chico Machado. A presidência designa relator especial, deputado subtenente Bernardo. Fechou, sub. Fechou. Acompanha a CCJ. Parabéns. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Presidente, deputados e deputadas, a todos que nos acompanham. Esse é um projeto que demonstra bem o compromisso que a LERJ assumiu ainda no início da pandemia com a garantia de direitos, com aquilo que já se transformaria não apenas numa crise sanitária, mas uma crise econômica, uma crise social e também de saúde. Então, hoje, receber essa mensagem do Executivo, que pretende ampliar o valor do botijão, pensando que a realidade hoje do gás de cozinha é de R$ 120,00, o projeto, ele é extremamente meritório e mantém esse compromisso que a LERJ firmou aqui e, de alguma forma, tenta impulsionar que o Executivo mantenha. Então, no mérito, o parecer desta comissão é favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, o parecer favorável acompanhado, a LERJ. Com os pareceres emitidos em... Eu queria chamar a atenção, deputada Mônica. Seja bem-vinda, deputada Renata. Deputada Mônica. É que tem um destaque. Quer defender o destaque antes de botar para votar o substitutivo? Sim, senhor presidente. Então, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, chego aqui de volta também para falar desse destaque, senhor presidente, que a bancada do pessoal apresentou, que leva em consideração a extensão do Vale Gás até 2023. A gente sabe que temos uma situação alarmante no estado do Rio de Janeiro. A população está passando fome, sem acesso e possibilidade de comprar o gás de cozinha, que é um dos itens mais básicos para a nossa população, para a gente cozinhar, mas o preço do gás é absurdo. Então, nesse sentido, é um projeto de lei que traz a possibilidade de ser creditado pelo valor total do botijão de gás, sendo que o beneficiário poderá receber esse crédito referente ao valor do gás ou trocar diretamente via recarga de cartão do Superaerj. Nós, da bancada do pessoal, achamos mais que fundamental que esse benefício importante no momento de socorro à nossa população que passa fome, que esse benefício possa ser estendido até 31 de dezembro de 2023. Então, nós defendemos essa emenda, justamente entendendo a sensibilidade de vossa excelência e dos demais deputados e deputadas comprometidos com a possibilidade da nossa população mais pobre ter acesso ao benefício do crédito de gás. Então, é isso, senhor presidente. É a emenda terceira? Sim, senhor. Então, a 1 foi acatada. Essa trata de instituir um auxílio, um outro programa. É a validade, senhor presidente. O que nós estamos fazendo... Auxílio de renda emergencial... Será substituído com validade... O auxílio de renda emergencial ser concedido. Nós estamos estendendo o programa e está criando um novo programa, estou entendendo. É porque é a mesma ideia do Supera RJ, senhor presidente. Nós não estamos criando algo diferente. Nós estamos nos colocando em cima do que o projeto de lei superimportante de vossa excelência do Supera RJ traz como consequência a possibilidade de extensão desse benefício. Então, é uma emenda que, sem dúvida nenhuma, eu acho que poderíamos acatar. Chama a atenção do presidente da CCJ, líder do governo, Márcio Pacheco, para que a gente possa negociar esta emenda. Deputado Márcio. Deputada Renata e a bancada do PSOL. está estendendo o programa por mais um ano. Entendeu? Eu não vejo problema de a gente fazer isso mais para frente, lá na virada do ano. se persistir a calamidade que a gente tem acompanhado. Pela hora, presidente. Infelizmente, não vejo saída. Eu queria fazer... O senhor me permite? Sim, deputado Márcio. Senhor presidente, eu quero usar por analogia o mesmo entendimento que muitas vezes fizemos nessa casa no sentido inverso. Quando muitas vezes queremos estender prazos por mais de um ano em um determinado texto, a própria casa defende que anualmente se definam os prazos em pautas importantes. Justamente todas elas pautadas no regime de calamidade ou nos enfrentamentos que fazemos na casa. Por esta razão, aumentar o mais um ano sem o devido debate no parlamento, até porque, dada a importância e a necessidade, não vejo nenhum problema em que, no momento oportuno, abramos mais uma vez o debate, sem nenhum prejuízo. Já fizemos isso em outras matérias, em que nós, inclusive, em pautas que o governo... Eu acho que o pior é retroagir a 21. Então, por essa razão, encaminhar com toda a vene e respeito, contrário ao destaque. Deputada Luiz, e vamos à votação do substitutivo. Senhor presidente, eu ouvi ali o debate sobre o tema. Eu sou a favor, senhor presidente, de prorrogar até 2023, mas teria que incluir o dispositivo da LRF que nos ensina que, nos últimos dois quadrimestres de um exercício, você tem que garantir, no ano seguinte, o dinheiro encaixa. É só... Na verdade, o que é que a gente... São duas coisas. São oito meses para frente e o ano inteiro tem que ter o dinheiro encaixa. Ela está retroagindo no primeiro de abril de 21. Aí, essa é pior ainda. Não, essa é... Deputada Renata, a gente vai votar o destaque. Eu vejo o problema. E vejo a oportunidade, ao final do ano, quando chegar aqui o orçamento, a gente põe recurso no orçamento para a gente fazer a extensão do benefício e no momento certo é votarmos a prorrogação, porque, infelizmente, eu não vejo como melhorar o desemprego, o desalento das famílias, a fome que tantas famílias estão passando, infelizmente. Senhor presidente, entendo. Óbvio que ao tempo certo podemos fazer. Só que a nossa bancada está também adiantando um debate. Afinal de contas, já estamos na metade do ano. E a gente sabe que tivemos vários problemas na distribuição e também entrega desse benefício à população do Estado do Rio de Janeiro. E a gente não pode negar a situação de calamidade, de fome que passa não só o Brasil, como o Estado do Rio de Janeiro. Então, também estamos adiantando esse debate para que possa haver a extensão do benefício do SuperRJ até 2023. Enfim, obviamente, o senhor vai colocar em votação e, ainda que o líder do governo opte por desempenhar e sugerir o voto contra, nós mantemos aqui e vamos à votação, então, já que achamos também, senhor presidente, que é importante trazer esse debate. Estamos no meio do ano sem com que o governo nos desse um respaldo necessário com relação ao SuperRJ. Tivemos várias denúncias, inclusive, de não empenho desse recurso nas mãos de quem realmente precisa. Então, essa é uma preocupação da bancada do PSOL. A extensão desse prazo é também dando uma oportunidade do governo de melhorar a distribuição do benefício do SuperRJ, que é o principal programa de distribuição de renda que a gente tem no Estado hoje do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada, presidente. Daqui a pouco, daqui a pouco. Em votação, o substitutivo da CCJ, salvo destaque, senhores que aprovam, ministro, como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de destaque da bancada do PSOL. Em relação à aprovação da emenda número 3, senhores que aprovam, ministro, como estão, rejeitado. Não há o álcool aqui, Marquinhos. Questão de ordem, deputado Alexandre Freitas. Presidente, pedi encarecidamente para que seja pautado o PL 6029 de 2022. 6029 de 2022, volta na próxima terça, pode ser? Perfeito. Muito obrigado. Da janela, 6029 de 2022. Aprovado, o substitutivo vai, é autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6027 de 2022, de autoria do Poder Executivo, mensagem 27 de 2022, que dispõe sobre a contagem em dias úteis dos prazos processuais, que especifica e suspende a tramitação dos processos, que especifica durante o recesso de Natal, alterando o Decreto-Lei nº 5, de 15 de março de 1975, e as leis estaduais 3.467, de 14 de setembro de 2000, e 5.427, de 1º de abril de 2009. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Constitucional Cumprimentar e Código de Tributação e Orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, primeiro, muito me honra relatar essa matéria, porque, repito, muito me honra, porque aqui, todos nós, estamos de passagem, porque temos um mandato temporário. Mas eu tenho muito orgulho da minha carteira da OAB e defendo com muita ênfase minha profissão, que é a profissão de advogado. Por essa razão, eu quero saudar aqui meu querido amigo, presidente da OAB do Rio de Janeiro, doutor Luciano Bandeira. E, por isso, quero dizer, com muita alegria, nesse exato momento, reverenciar meus dois presidentes, V. Exª da Assembleia e o meu presidente da OAB, o nosso doutor Luciano Bandeira. Vou aparecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Legislação Complementar e Código, deputado Bruno Dauari. Deputado Bruno Dauari. Deputado Rosenberg Reis. Acompanhe-se a senhora, senhor presidente. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz. Eu já fiz menção, senhor presidente. Que, infelizmente, o CPC mandou contar os prazos em dias úteis. A vida da gente é em dias corridos. A gente não aniversaria em dias úteis. A gente não desconta nem feriado, nem sábado, nem domingo. Mas o CPC manda contar em dias úteis. razão pela qual o projeto de lei veio para casa. A OAB reivindica que os prazos do judiciário de interrupção de prazo também valham para a parte administrativa. Me parece uma proposta justíssima. Porque, senão, o advogado vai ter que trabalhar 12 meses sem nenhum interregno. E tem uma terceira condição que eu espero que o deputado Márcio Pacheco tenha resolvido na CCJ, que é a relação dos contatos de prazo para a fazenda pública nossa. porque tem algumas questões de quantas de prazo. Possivelmente, deputado Márcio Pacheco, o senhor recebeu alguma sugestão dos fazendários? Hein, deputado Márcio? O senhor recebeu alguma sugestão da secretária de fazenda quanto os prazos? Ok, então. Então, esse imposto, tendo em vista as três premissas, e que tudo indica que as três estão sendo solucionadas e observadas, meu parecer na tributação é favorável no mérito. Então, quero saber, deputado Márcio. Deputado Rodrigo Amorim, se encontra ou não? Deputado Rodrigo Amorim. Então, porque tem emendas de V. Exª, deputado Alana, e deputado Rodrigo. Está ok. Presidente. Boa. Deu 200. Aqui. Boa. Valeu o nome do segundo. Deu 200. Obrigado. Então, eu vou retirar de pauta, porque o deputado Rodrigo fez emendas também, a gente podia construir um texto. É, mas não... Ele esteve comigo, inclusive, até meio-dia. pela comissão de orçamento, o deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, o parecer favorável ao companheira seja... Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que ele queira discutir, encerrada a discussão. O presidente de proposta recebeu nove emendas. 11. Nove emendas, porque a deputada Alana está retirando duas emendas. A número 2, ok. Então, são dez emendas. Retorno às comissões. Presidente, na próxima terça estará em pauta. Tá bom? Anuncio, em tramitação ordinária, segundo a discussão, redação do vencido, projeto de lei 5848A de 22, de autoria e deputado doutor Serginho, que dispõe sobre proibir a instalação de uso de radares eletrônicos fixos para controle de velocidade nas rodovias concedidas estaduais. Presidente, questão de ordem para tratar sobre a matéria. Questão de ordem também, Sr. Presidente. Tá. Vou conceder ele que ele é autor. Deputado doutor Serginho. Sr. Presidente, a redação do vencido veio com um equívoco em relação àquilo que foi acordado na última reunião. Eu já dialoguei com o presidente da CCJ, com os autores das emendas que participaram do acordo que foi entabulado, que foi o deputado Valdeck e o deputado Luiz Paulo. E pelo erro da redação, tinha apresentado uma emenda hoje para corrigir. Conversando com o deputado Márcio Pacheco, eu queria solicitar a V. Exª que ele pudesse chamar o feito à ordem para dar o parecer nesse momento e dar a correta redação do vencido. E queria aproveitar, porque há uma única emenda de autoria da deputada Alana Passos, que poderia ser incorporada no projeto de lei para que a gente pudesse aprová-lo hoje, caso haja o acolhimento da deputada e V. Exª concorde com isso. Deputada Alana. Então, presidente, é justamente sobre o projeto de lei do deputado doutor Serginho que, durante a primeira discussão, o próprio presidente da CCJ, deputado Serginho, lembrou que tinha um projeto meu anterior em tramitação. Quando voltou, já voltou com o parágrafo 1º e o 3º do artigo 1º, que aí torna o projeto dele o meu, que já tem anteriormente. Então, eu solicitei duas coisas, ou a anexação, ou a aceitação das minhas emendas para a retirada do parágrafo. A gente concorda com o acolhimento das emendas, Sr. Presidente. Com o acolhimento das emendas, desde que V. Exª aceite que seja chamado feito em ordem, isso seria incluído nesse momento no aparecendo do CCJ. Esse momento é como se fosse a segunda discussão. Exatamente, Sr. Presidente. Então, se vai modificar... Não, a primeira já foi aprovada e foi a redação do vencido. E agora volta na segunda discussão. A redação do vencido já foi. Isso, mas houve um erro na redação do vencido. É isso que eu estou ponderando para chamar o feito à ordem. Sr. Presidente. Eu vou chamar a atenção do líder do governo. Está dizendo o seguinte, foi incorporada, seguramente, algumas emendas ou uma emenda que modificou o texto. E na modificação, o texto ficou igual a um projeto que já tem na casa. Não, não é isso, Sr. Presidente. Também é isso que ela disse. Essa seria uma segunda discussão. Na verdade, a redação do vencido que veio para a pauta hoje em segunda discussão está dissonante do acordo que foi entabulado aqui. Porque foi tudo oral nesse momento. Os autores das emendas, que era o deputado Valdeck e o deputado Luiz Paulo, concordam com o que foi feito. E hoje, a deputada Alana Passos apresentou uma emenda. Eu queria aproveitar esse pedido de chamar o feito à ordem para que a CCJ corrija o texto e já acolha as emendas da deputada Alana dando a redação final do projeto. Deputado, doutor Sérgio, deixe-me explicar uma situação. O projeto já foi publicado, o texto se saiu errado, não foi corrigido a tempo. Então, eu vou acatar, eu acato as emendas, o projeto sai de pauta e volta com texto para a próxima semana e a gente volta. Não, não é um precedente, não é questão... Nós temos outros precedentes. Não, mas assim não. Eu dialogueuei com a CCJ. Mas assim não, dessa forma não, amigo. Sabe por quê? Nós já acabamos a primeira discussão. Se você quiser voltar para colher o parecer da CCJ, é como se estivesse em primeira discussão ainda. O que pode acontecer é agora na segunda discussão, agora na segunda discussão, que não tem pendência de pareceres, não tem pendência. Então, eu acho que é um precedente. Se eu tirar as emendas que já foram incluídas no texto, é só... Aqui, a gente precisa cuidar do futuro. Sim, presidente. Então, eu... Meu encaminhamento. A gente acata a emenda, sai e volta. Volta terça-feira, a gente vota o texto. Aqui já sairia por autódromo. É um dia útil. É uma sessão, porque é um precedente de a gente mudar o que foi votado na primeira discussão. Entendeu, Luz? Mas a gente... É só... Na verdade... Com excelência vai ser presidente. E aí, como fica? Presidente de quê? É isso aí. Senhor presidente, na verdade, eu estou pedindo para corrigir uma matéria de fato, um erro de fato. Com autorização de você... Mas qual é a correção que tem que fazer? Sai de pauta a república. De qualquer maneira, vai sair de pauta. Mas com o parecer da CCJ, a gente pode dar o substitutivo. Mas a gente não está pendendo de pareceres nenhum aqui. E ele já votou em primeira. É só que é um precedente. Eu vou fazer o seguinte, tem gente me dando razão aqui. Eu... O plenário é soberano. Entendeu? Quem... Acho que todas as partes envolvidas concordam, senhor presidente. Todas as partes que estão envolvidas concordam. E dá a solução. Eu vou abrir. Se tem algum deputado que não tem acordo, que fale. Que não concorda, sim ou não. Então, vou chamar os trabalhos à ordem. Ninguém se manifestou. Eu vi muita gente balançando a cabeça, mas ninguém se manifestou. Então... Muito obrigado, senhor presidente. deputado Márcio. Presidente, a minha situação é porque eu trato do radar móvel e tenho um projeto anterior a esse. Então, assim, eu quero que dê continuidade ao meu projeto e ele não se sinta impedido em relação ao projeto do doutor Serginho. Entendeu? De toda forma, haveria o acolhimento das emendas da deputada Lama. Vossa Excelência quer voltar no estado com o anterior e quer acolher a emenda. Então, são as duas coisas impossíveis. Aproveitando que a gente está chamando feito a ordem. E o plenário aprovou, senhor presidente. Isso que a gente discutiu. Posso me dar uma sugestão? Tem uma emenda, não tem uma emenda? Tem uma emenda? Ele está em segunda para a redação do vencido. Está em segunda discussão para a redação do vencido. Não é ponto que o Serginho eu já fiz. Mas ele está em segunda discussão para a redação do vencido. Não é? Tem uma emenda. Mas ele quer que eu retorne ao estado com o anterior e acato a emenda dela hoje. Como haverá o parecer de qualquer maneira da CCJ para corrigir o erro e o acordo que foi entabulado? Não teria nenhum prejuízo legal para acolher as emendas da deputada Lana, presidente. Porque de qualquer maneira isso vai passar por um parecer da CCJ. Eu estou aqui para ajudar. Ele gosta de ajudar e procura ajudar sempre. Então, ajudai-me. Senhor presidente, vai ajudar na verdade o Estado. São dois dias. O Estado e a população. Deputado Márcio. O deputado Serginho quer voltar ao status quo anterior da primeira discussão. Mas ele quer. É isso. Não, senhor presidente. Deixa eu tentar ser mais didático aqui, senhor presidente. Eu vou fazer o seguinte, deputado Sérgio. O projeto sai hoje e volta amanhã. República e volta amanhã. É melhor. Vai por mim. Está bom, senhor presidente. Vai por mim. 24 horas. Da janela. Retorna amanhã. PL 6027. Presidente. Perdão. 5848A de 22. Mais uma vez, uma questão de ordem. Sim. Na primeira discussão, o próprio deputado Márcio Pacheco já sinalizou que existiu o meu projeto. Quando voltou na segunda discussão, voltou com a inclusão desses dois parágrafos que tratam do meu projeto. Então, assim, eu fiz as duas emendas, o deputado Márcio Pacheco disse que vai acatar, mas a gente tem que seguir os trâmites normais, porque eu já não sei o que aconteceu aqui para ter incluído esses dois parágrafos que não estavam. Quem fez o substitutivo acolheu os parágrafos. Foi isso. É claro que foi isso. A gente concorda em retirar os parágrafos. Mas amanhã retorna e amanhã o parecido da CCJ sobre as emendas, ele conclui para o substitutivo e resolve essa questão. Pode ser? Amanhã volta, senhor presidente. Mais sensato. Mais sensato. Amanhã volta e abre para discussão novamente ou não? Vai ser em segunda discussão. Vai ser em segunda discussão. A discussão seria hoje, né? É. Quem quiser discutir, discute hoje. Amanhã a gente não vai dar o texto final? e vamos... Ok? Ele vai pedir... Se ele for pedir amanhã conclusão para o substitutivo conforme a final, eu mato amanhã. Entendeu? Combinado, Márcio. Deputado Márcio. Obrigado, silêncio. Em discussão. Não havendo o que ele quer discutir, encerra da discussão, o PL recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei 4623 de 21 de autoria do deputado Luiz Martins, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual do Artesanato. Em discussão. Não havendo o que ele quer discutir, encerra da discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Primeira discussão. Projeto de lei 3933 de 18 de autoria da deputada Márcio Sérgio Vani. Considera de utilidade pública a Associação de Assistência Educacional Amanhecer. Parecida com a Comissão de Constituição pela Juridicidade de Novas Internas e Proposição Externa, favorável. Relatores e deputados Márcio Pacheco, Jorge Felipe Neto. Em discussão. Não havendo o que ele quer discutir, encerra da discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em primeira, retorna em segunda. Abstenção. Abstenção, deputada Marta Rocha. Em discussão, o único projeto de resolução 1188 de 22 de autoria da deputada Lucinha, que concede medalha tiradente respectivo diploma ao doutor Eduardo Show de Martinos Tostes, defensor público. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável. Deputado Rosenberg. Em discussão. Não havendo o que ele quer discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. vai à promulgação. Projeto de resolução 1289 de 22 de autoria da deputada Helio Marcoelho. Concede a medalha tiradente respectivo diploma ao compositor Toninho Gerais. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que ele quer discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1304 de 22 de autoria do deputado Max Lemos, que concede medalha tiradente respectivo diploma ao excelentíssimo senhor desembargador doutor Petson Barroso Simão, presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil no Estado do Rio de Janeiro. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que ele quer discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Indicação Legislativa nº 560 de 22 de autoria, deputada Marta Rocha. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Castro, alteração da Lei Estadual 4781 de 23 de junho de 2006. que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN e da outras providências. Parecida com a Comissão de Indicação Legislativa, favorável, relator, deputado Bruno Dauari. Em discussão. Para discutir. Rapidamente, presidente. Pode discutir, senhor presidente. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar a todos aqueles e aquelas que estão nas nossas galerias. Essa casa faz o seu papel de uma forma mais presente e contundente toda vez que essas galerias estão cheias daqueles que vêm aqui cobrar o poder legislativo, aquilo que é devido por uma questão de justiça, justeza e dignidade. É disso que nós estamos falando. Eu quero dizer que recebi no meu gabinete um grupo de servidores e aí, deputado Márcio Pacheco, líder do governo, pedindo a vossa excelência toda a compreensão, toda a atenção, fizemos no limite do que poderíamos fazer a indicação legislativa, porque é dever do governador do Estado de apresentar a essa casa um plano de cargos e salários, dar exemplo do que aconteceu em outras carreiras e é importante que o seja no DETRAN. Se a gente tem dúvida da importância desse órgão, olhe para a nossa vida de águia, para entender o quanto o DETRAN faz parte do nosso dia a dia e o quanto os servidores que silenciosamente permanecem à frente das suas atividades tornam a nossa vida mais plena e dão a atribuição de uma cidadania plena ao povo fuluminense. Os servidores do DETRAN estão sofrendo uma série de assédio moral. Essa casa não pode aceitar o assédio moral que está sendo sofrido por essa casa. Quero chamar aqui a atenção da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Servidores Públicos, da Comissão do Trabalho, que tem deputados atuantes para que a gente não permita que esse assédio moral permaneça e é preciso que o governo apresente, e estamos no prazo legal para isso, para que o governo apresente um plano de cargos e salários aos vencimentos dos servidores do DETRAN. E já deixo aqui não só a Comissão de Trabalho, mas também a Comissão de Direitos Humanos, com a participação efetiva do líder do governo, que é o presidente da CCJ, que nós façamos imediatamente, ainda antes do recesso, uma reunião com os servidores, de modo a pressionar de forma legítima, como sabemos fazer nesse parlamento, para que se apresente esse plano de cargos e salários dos servidores do DETRAN. Viva os servidores do DETRAN, e eu quero mais uma vez colocar o nosso mandato à disposição dessa importante luta, porque o que é bom para o servidor, é bom para o povo fluminense. Muito obrigada. Presidente, só para registrar, obrigada. Rapidamente. Só um momento, só um momento. O que é que é o presidente? Fábio, só um momento. Só para registrar a presença do apóstolo Mácio, do Ministério Restaurando Vidas, Alcançando Vidas, e do Paulo Cadócio também, apóstolo Mácio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada, deputado Fábio, seja muito bem-vindo também à nossa casa. Passo agora a palavra ao deputado Flávio, inscrito seguido, deputado Valdeck. Boa tarde, deputado Adânia Monteiro, parabenizo por isso. Boa tarde a todos os servidores do Detran que estão presentes. Eu estou em deslocamento por questões de saúde, não pude ficar presencialmente no plenário, então serei breve. Quero parabenizar a deputada Marta Rocha pela iniciativa. Eu mesmo já encaminhei o ofício ao governador solicitando que encaminhe para casa a atualização do plano de cargos e vencimento dos servidores do Detran. O plano atual tem muitas distorções, especialmente no que diz respeito aos servidores de ensino médio, e é muito importante que ele seja corrigido. A gente solicitou uma audiência pública na comissão de servidores. Infelizmente, está demorando para conseguir marcar. O presidente Rodrigo Amorim remarcou para o dia 28. Eu solicitei que ela fosse antecipada para o dia 24 agora de junho para dar tempo para a gente fazer esse debate com o governo e esse plano ser encaminhado para cá. Os servidores do Detran estão se mobilizando, estão discutindo greve e é muito importante que o governo saiba ouvi-los. Deputado Flávio, seu som congelou aqui. Acredito que o deputado Flávio está com problemas de rede devido ao deslocamento, então, passo ao próximo inscrito. Caso ele retorne, a gente retoma a inscrição dele também. Então, deputado Valdeck. Alô, deputada Dani Monteiro, que preside, neste momento, a ordem do dia. Eu quero saudar a deputada Marta Rocha por sistematizar essa iniciativa. Quero cumprimentar servidores e servidoras do Detran, falar que, de fato, já faz algum tempo que se faz necessário uma alteração no plano de cargos do Detran que remonta ao ano de 2006. Portanto, é um plano que já tem 16 anos, que já nasceu com algumas distorções e outras foram se consolidando ao longo do tempo, particularmente para servidores e servidoras que não têm formação em nível superior, não foram enquadrados na formação em nível superior. Por isso, é muito importante que a gente aproveite esta provocação da deputada Marta Rocha. Na segunda-feira, eu estarei, deputada Dani Monteiro, na Casa Civil, com o deputado Flávio Serafini, que nós fizemos hoje uma audiência pública para tratar também da questão da UENF, que tem uma pendência importante sobre plano de cargos, que já está na Casa Civil, e nós vamos aproveitar a audiência segunda-feira na Casa Civil para já provocar uma reunião sobre o projeto do Detran. Nós estaremos lá na segunda-feira, deputada Marta Rocha. Viu? Quero dizer que vou aproveitar essa audiência na segunda-feira na Casa Civil para ver se a gente pode, ainda na semana que vem, com a presença e liderança de V. Exª, fazer uma reunião, que é muito importante dar uma resposta aos servidores e servidoras do Detran, que é um órgão estratégico para o funcionamento do Estado do Rio de Janeiro, para a cidadania cotidiana. E o Detran, como todo órgão público, não é uma abstração, não é um prédio, não é uma placa. O Detran são seus servidores e suas servidoras fazendo um trabalho cotidiano que precisa ser valorizado, como propõe agora, nessa indicação legislativa, a deputada Marta. Portanto, vamos avançar para corrigir as distorções do plano, vamos fortalecer o serviço público em todos os setores, e, neste caso, especificamente, trabalhadores e trabalhadoras do Detran. Contem com o nosso mandato. Obrigada, deputado Valdeck. Chamo agora o próximo inscrito, deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho, seguido de deputada Mônica e depois deputada Rejane. Deputada Mônica. Bem rápido, presidenta. Muito bom vê-la aí, uma das nossas deputadas mais jovens, presidindo o nosso expediente, a nossa sessão ordinária. Parabenizar a deputada Marta Rocha, desde quando nós chegamos a essa legislação, essa legislatura, nós vimos a sensibilidade da deputada Marta Rocha em relação a esse tema do PCCS, da responsabilidade também como servidora pública, como outros deputados e deputadas aqui, na responsabilidade da deputada Rejane e tantos outros. A gente menciona a deputada Marta por ela ser autora do projeto, mas deputados aqui que vêm empenhando o seu mandato e a sua luta, deputada Rejane, para garantir a dignidade dos servidores e servidoras desse Estado. Então, parabenizar a deputada Marta Rocha e fazer uma... Eu pedi para parabenizá-la e fazer essa declaração de voto, deputada Dani Monteiro, porque a deputada Marta Rocha chama a atenção, viu, deputada Rejane, para a questão do assédio aos servidores e servidoras do DETRAN. E eu gostaria, depois de conversar a Miúde com vossa excelência, eu como presidenta da Comissão do Trabalho, deputada Dani como presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania dessa Casa, e a deputada Rejane como presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, porque eu posso, inclusive, intuir que as mulheres sejam as mais impactadas pelo processo de assédio no âmbito do DETRAN. Então, eu pedi mais para fazer essa intervenção, para parabenizá-la, claro, o tema é importante, mas para reforçar o que vossa excelência traz, que é grave e que precisa ser devidamente tratado. Então, eu quero solicitar a presidenta da Comissão da Mulher, deputada enfermeira Rejane, deputada Dani Monteiro, deputada delegada Marta Rocha, para que a gente possa empenhar os nossos esforços em relação a esse tema. Obrigada. Obrigada, deputada Mônica Francisco. E reafirmar, deputada Marta Rocha, dialogando com a sua fala, que a nossa Comissão de Direitos Humanos está à disposição para garantir a isonomia, valorização e adequação dos cargos, o plano de cargos e carreiras do DETRAN. Passa agora a deputada enfermeira Rejane, em sequência, a deputada Eliomar. Presidenta, muito rapidamente também, aproveitar a oportunidade e parabenizar a deputada Marta Rocha por trazer aqui para casa a questão do plano de carga e botar isso em uma indicação legislativa. Nós também fomos procuradas, deputados, pelo pessoal do DETRAN. Ali tem duas questões. Tem os servidores públicos, que a Comissão de Servidor Público marcou uma audiência pública e não fez audiência pública com os trabalhadores. E aí a deputada Marta Rocha está correta em trazer para cá, para o plenário, para que a gente possa valorizar esses trabalhadores. E os contratados que também buscaram a casa, nós procuramos a deputada Mônica, que prontamente se reuniu, chamamos aqui representantes do DETRAN, para pagar o salário. Os trabalhadores contratados já estavam três meses sem salário, sem férias, e a gente conseguiu ali conversar, porque dinheiro o governo tem. Dinheiro o governo tem. Então, a questão do plano de cargo, carreira e salário é fundamental. E a gente ainda sofre aqui dentro da casa com o PCCS da saúde, não é mesmo, Marta? Deputada Marta. A gente ainda está brigando, ainda está questionando, ainda tem itens do plano de saúde que não foram viabilizados pelo governador. E a gente tem que brigar muito. Vocês têm que vir para cá direto, fazer pressão, para que o governador mande para casa o PCCS de vocês. Valeu a pressão hoje. Valeu, deputada Marta. Estamos juntos nessa pressão. Obrigada, deputada Rejane. Então, agora, em sequência, deputado Eleomar Coelho. Senhora Presidente, dos trabalhos desta sessão, nobre deputada Dani Monteiro, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores e servidoras do DETRAN, quero iniciar parabenizando a deputada Marta Rocha por ter apresentado este projeto no cumprimento daquilo que é sua manifestação em relação à defesa que ela sempre fez aqui do servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Segundo, falar um pouco a história de vocês do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores do DETRAN é uma história de aberrações, de aberrações, não tem outro termo, porque a forma como o governo vem tratando isto, um equívoco atrás do outro, não pode, de forma alguma, ter o aval desta casa, para se ter noção, nobre deputada. Quer dizer, há documentos assinados, termos acordados entre servidores do DETRAN e o governo e que está sendo descumprido pelo governo. Então, da forma mais legítima possível, o que que acontece? Os servidores procuram de forma organizada se mobilizar e a luta para a defesa daquilo que é direito legítimo deles. Inclusive, usando o instrumento que é colocado nas suas mãos pelas constituições estadual, federal, que é o direito de greve. Só. Aí vocês vejam, só o anúncio. Vocês vejam, só o anúncio. Só o anúncio, só o anúncio de que a categoria está se mobilizando. e que, inclusive, poderá sair de uma assembleia proposta. Exatamente o direito de parar. O governo do Estado se antecipou, já entrou com uma ação que diz o seguinte, caso venha a... Olha, no futuro, coisa de futurologia, caso a categoria resolva pela parada, será cobrado 500 por dia, 500 mil reais por dia. Quer dizer, isso daí é querer sangrar exatamente o garrote apertado pelo governo no pescoço daquele que é sofredor, que é sofredor sofredor de injustiça e que está lutando para garantir aquilo que é direito seu. Então, o que acontece é o seguinte, esta casa não pode legitimar isso de forma alguma. Vamos voltar, o projeto é bom, ganha a categoria, ganha o servidor público e ganha o Estado do Rio de Janeiro. deputado Luiz Paulo Jora, Jovem! Jora, Jovem! Jora, Jovem! Vamos, deputado Luiz Paulo, por favor. Senhor presidente, a indicação legislativa número 560 de 22 de autoria da deputada Marta Rocha é extremamente oportuna e justa. Porque os funcionários do Tetran foram contemplados pela lei estadual 4781 de 2006. Já se vão 16 anos e a proposta é alterar essa lei para fazer justiça a um dos órgãos do Estado que mais arrecada. E não considera, senhor presidente, que o servidor público do Tetran é o seu verdadeiro patrimônio. Dito isso, senhor presidente, quando a deputada Marta Rocha traz esse debate à pauta, ela também quer lembrar que no dia 30, pela legislação eleitoral combinada com o regime de recuperação de fiscal, finda os prazos para qualquer revisão ou qualquer outro plano de cargos, carreiras e salários. Então, eu estou querendo dizer, senhor presidente, que a gente precisa aprovar essa indicação legislativa hoje, ser publicada amanhã, para que o governo mande uma mensagem antes do dia 30, de preferência nos mesmos moldes propostos pela deputada Marta Rocha, a gente aprove e o governo sancione antes do dia 30, senhor presidente. Então, o movimento é justo, bom, pertinente e vamos votar. Presidência, convido a deputado Márcio Gualberto para estar conosco aqui. Deputado Márcio. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, indicação legislativa 560 de 22. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Vai a publicação. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, na sessão ordinária do dia, a mesma está encerrada. Já, já, peraí. É muito importante a gente ter o caminho. É muito importante a gente ter o caminho. É muito importante a gente ter o caminho. É muito importante a gente ter o período de trabalho muito mais capaz d'av Hilbert кто da sentença. É muito importante a gente ter o caminho. Mas vamos, vamos! É muito importante a gente ter o caminho. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 14 de junho de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 54ª sessão ordinária. Que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 4 minutos, renovando aqui o nosso compromisso com os trabalhadores do DETRAN. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Anuncio em regime de urgência, em votação, em primeira discussão, em votação, em discussão única da Projeto de Lei 6046 de 22, de autoria do deputado André Siciliano, que dispõe sobre a extensão do tratamento tributário especial previsto na Lei Estadual 9.214, de 17 de março de 21, aos empreendimentos vencedores dos leilões de energia realizados nos anos 2022 e 23. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas. Minas e Energia, favorável com as emendas da CCJ, de Economia e Indústria e Comércio, favorável. Tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, favorável. De Orçamento, Finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Dionísio Lins, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Minas e Energia, Economia, Tributação e Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, parecer favorável a emenda 2, favorável com sub-emendas emendas 1 e 3, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Divergência, Presidente. Qual é a divergência, deputado Luiz? Eu estava aqui conversando. Eu vou te pedir para entregar uma máscara para o deputado. Eu estava conversando com o deputado Márcio Pacheco, o senhor chamou a pauta. Eu já pego aí. Mas olha só, presidente, eu queria ler, obrigado, eu queria ler a sua proposta, sem emenda. Dispõe-se a abstenção do tratamento tributário especial previsto na Lei Estadual 9.214 e 21, aos empreendimentos vencedores do leilão de energia realizado nos anos de 22 e 23. Nenhum óbice. No artigo 1º, só o finalzinho, desde que já considerado de relevante interesse econômico ou social para o Estado e que sejam vencedores dos leilões ocorridos em 22 e 23. E, por último, no artigo 2º, quando modifico o parágrafo 1º, artigo 1º, inciso 2º, as empresas ou consórcios vencedores dos leilões de energia realizados nos anos de 21, 22 e 23. Este 21, contraria... Por que 21? Não teve... É que o senhor escreveu. Então, o que eu estou pedindo é que... Aí tentou-se consertar o texto para botar 21 em tudo, mas aí a gente estaria legislando para trás. Então, o que eu estou solicitando... O leilão de 21 já passou. O que eu estou solicitando ao deputado Massifé é tirar 2021. Ok. Prestou atenção, Helen? Está prestando a legislação? Eu quero tirar o 21. Pela ordem, presidente. Eu deixei o deputado Luiz Paulo fazer a defesa, o encaminhamento já tinha. Até para fazer a questão de ordem, acolher o encaminhamento feito pelo deputado Luiz Paulo. Mas estou sendo informado que no substitutivo já estava fora. Pois é. Ok. Já estava no substitutivo. É porque o texto não havia chegado nesse novo. Está resolvido. Um artigo. É porque a gente faz de propósito, porque você precisa achar um defeito em algum lugar. Senão não é divergente. Tem que deixar ele consertar o texto, senão... Só para ver se a V. Exª está com atenção na pauta. Ok. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira. Chiquinho da Mangueira. Presidência designa relator, deputado subtenente Bernardo. Favorável. Favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Com a CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor Presidente, no mérito, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Acompanhe a CCJ. Fora a Corte! 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 Com os pareceres emitidos, em votação, substitutivo, conforme a final de redação, que a presidência defere. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5919, de 22, de autoria da deputada Adriana Baltazar, que declara o município de Casimiro de Abreu como capital da poesia, no estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões, Constituição de Justiça de Cultura e Assuntos Municipais. Para emitir parecer pela Comissão de Cultura, perdão, Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. O parecer é pela juridicidade. Deputado Márcio Pacheco. Adriana Baltazar. Quero ouvir a voz de V. Exª. O senhor está prestando pouco atenção em mim hoje, presidente. Não, é porque é ser estéreo. Aparecer pela juridicidade. Pela Comissão de Cultura, Eleomar Coelho. O Paris é favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Olha aqui, olha aqui. Deputado Carlos Macedo. Deputado Atiaju. Deputado Atiaju. A presidência designa relator, deputado subtenente Bernardo. Deputado. Acompanhe a CCJ. Pensei que V. Exª estivesse distraído aí ao celular. Estou sempre atento. É preciso estar atento e forte. Com os pareceres emitidos em discussão. É isso aí. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Questão de ordem, senhor presidente. Anuncio. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Renato. Só para consignar a abstenção da bancada do PSOL, projeto de lei 6046-2022. Anuncio, em tramitação adinada, em segunda discussão, projeto de lei 3181-20, de autoria da deputada Marta Rocha, que autoriza o Poder Executivo a criar o Hospital Estadual de Referência para Tratamento de Câncer, na região norte-fluminense. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai autógrafo. Em primeira discussão, projeto de lei 773-19, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluído no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual do motofrentistas, motoboy e mototaxistas. Parecida com a Comissão de Conheção Justiça pela Juridicidade, de transporte favorável, de trabalho, legislação social, seguridade social favorável com emenda. Relatores, deputada Luiz Paulo, Dionísio Lins e Mônica Francisco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer da Comissão de Trabalho, com emenda. Os senhores que aprovam a Comissão de Comissão. E a presidência chama os trabalhos à ordem. Deputada Mônica. Vou aprovar essa emenda aqui, tá? Eu vou chamar os trabalhos à ordem. A excelência deu com emenda. Então, eu vou chamar os trabalhos, a senhora vai dar com emendas. Mas, inclui a emenda de colega de Vossa Excelência, da nossa colega. Ok. O presidente chama os trabalhos à ordem e colhe o parecer da Comissão de Trabalho. O presidente, o parecer é favorável com emendas, no plural. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer da Comissão de Trabalho. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 1220, de 22, de autoria da deputada Mônica Francisco, que concede o prêmio Ruth de Souza, Antônio Luiz Sampaio. Parecido da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. É o nosso pitanga, não é, Mônica? É o nosso pitanga. Pitangão. Projeto de resolução 1280, de 22, de autoria da deputada Tia Ju. Concede o prêmio Dandara à senhora Fernanda Machado. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, deputado relator Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira... Abstenção, presidente. De novo, Samuel. É abstenção nesse projeto. Na da Tia Ju ou no anterior? Tia Ju. Tá ok. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas. Vai a promulgação. Presidente, é só para consignar o meu voto de abstenção no da deputada Mônica Francisco. 12h20, abstenção do deputado Alana e 12h80, abstenção do deputado Samuel. Projeto de resolução... Obrigado, presidente. 13h15, de 22h, de autoridade da deputada Tia Ju. Concede o prêmio Ananeri da Saúde ao médico Marcos Paulo Brito de Oliveira, diretor do Hospital Municipal Rocha Faria. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Projeto de resolução 967, de 22h, de autoridade da deputada Enfermeira Regiane. Concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade, a Roda de Samba, Turma da Ana Preta. Parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam. Abstenção. Abstenção. Pela... Abstenção. Senhores que aprovam, como estão aprovado, vai a promulgação, com abstenção, do deputado Samuel Malafaia, Alana Passos. Obrigado. Conseguindo, voto contrário, presidente. Voto contrário, do deputado Márcio Gualberto. Voto contrário também, aos projetos de resolução 1220, 1280, 1315 e 967. Nada mais havendo, a tratar na primeira sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Havendo número legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Presidência, convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 78ª sessão extraordinária, que iniciada às 16 horas e 7 minutos, encerrou-se às 16 horas e 21 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da 2ª sessão extraordinária do dia. Anuncio, em regime de urgência em votação, em discussão única, projeto de lei 6037 de 22, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que dispõe sobre a internalização do convênio ICM 6822, da outras providências, pareceres da Comissão de Constituição de Justiça, pela condicionalidade com emenda, economia, indústria e comércio favorável, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo e Luiz Paulo. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição de Justiça, de Economia, de Tributação e de Orçamento, para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. A presidência convida, designa o deputado Carlos Mink. Senhor presidente, lendo o parecer da comissão, até porque o presidente é coautor, o parecer das emendas de plenário. É favorável com subemenda a emenda número 1, concluindo por substitutivo e solicitando forma final de redação. Senhor presidente, voto divergente. Voto divergente. Deputado Luiz Paulo. Eu queria primeiro explicar, senhor presidente. A lei 9.025 de 2020, que é a lei dos atacadistas, diz no seu artigo 14. A adesão ao regime tributário de que trata esta lei implica renúncia a qualquer outro regime diferenciado de tributação. Entendeu o caput? Parágrafo único. Os contribuintes beneficiários de qualquer outro regime diferenciado de tributação poderão aderir ao regime de tributação de que trata esta lei, sendo-lhes assegurado o direito a usufruir do regime antigo até que advenha decisão administrativa favorável à adesão. Aí, vossa excelência, colocou uma emenda para que isso tenha que acontecer em até 90 dias, porque a lei é de 20, e nós estamos em 22. Aí vem o artigo 5º, e diz o seguinte, fica revogada a lei 4.173 de 2003, a lei do Rio Logue, e o decreto 44.498 de 2013, é o decreto que a regulamentou, preservando os seus efeitos para os contribuintes, quer sejam estabelecimentos atacadistas ou estabelecimentos industriais, que firmarem termos de acordo até o prazo final neles previstos, respeitado o prazo, senhor presidente, de 31 de dezembro de 22, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 3º, da lei complementar 160 de 2017. Aí, quando eu vou ler o substitutivo, senhor presidente, com aquela emenda da CCJ, da reunião passada, o que vai dizer o substitutivo? Só um minutinho, senhor presidente. Vou direto no substitutivo. O substitutivo, ele inventou, que nasceu lá, na reunião da CCJ pretérita, um artigo 3º. O artigo 3º diz o seguinte, o artigo 15, que eu acabei de ler, da lei estadual 9.025, de 25 de setembro de 22, não é 22, senhor presidente, é 2020. Nós não podemos falar numa lei de um ano que ainda não aconteceu, 25 de setembro de 22, é 20. Passa a vigorar com a seguinte redação. Aí, repete, que fica revogada a lei 4173, de 2003, o decreto 44,98, respeitando o prazo máximo de 31 de dezembro de 32. Ora, o prazo é para cair em 31 de dezembro de 22. Além do mais, o senhor acatou, a CCJ, o artigo 4º, dizendo que o prazo deve ser analisado e respondido no prazo máximo de 90 dias. Você está levando o prazo para 10 anos para frente, de adesão, porque 2032, para ter direito ao convênio, senhor presidente, já tem, porque a lei, a lei 8, 9.025, de 2020, ela já é válida até 2032. Então, a minha divergência é para suprimir este artigo 3º, porque ele não faz nenhuma razão de ser. Como é que o cidadão vai aderir, aderir, que está lá no Rio Log, ele vai aderir ao regime da lei desatacadista, até 2032 vai estar aberto, senhor presidente? Isso está errado. A lei original é 22, e 22 continua. O senhor bota um condicionante. Se alguém entrou na fazenda lá com o pedido de adesão e a fazenda não aderiu, o senhor está dando o próximo 90 dias, perfeito. Mas o término da adesão, a lei já definiu lá atrás, é 31 de dezembro de 2022, não compete mexer nesse prazo. Entendeu, senhor presidente? Deputado Márcio. Se não, vossa excelência vai dizer que eu não estou dando atenção, vossa excelência. Vem aqui, por favor. Primeiro, eu recebi um grupo de empresários para tratar da prorrogação para falar da possibilidade de importação de automóveis via Porto do Açú. É isso, deputado Márcio? Isso. E o que eles queriam é internalizar o convênio no 68 de 22. Não estou colocando óbvio. Não, ok. Mas tem que ter cuidado aqui, porque nós já agora mesmo fizemos uma queda de braço em relação à questão do leite no Rio Log. Muita filigrana, daqui a pouco eu não quero ver voltar essa coisa aqui. Não, senhor presidente, é que não pode mexer nessa... Não, já entendi, não dá para ficar até 2032 esperando para a adesão. Claro. A adesão é 22 e o prazo é 90 dias. Está certo, deputado Márcio? Entendi, eu estou defendendo o parecer do relator original, deputado Carlos Mink. Não, senhor presidente, eu mereço eu mereço a gozação do deputado Márcio Pacheco. Mas daqui para frente também não lerei mais o parecer do relatório. Porque eu fiz questão de dizer, estou lendo o parecer do relator. E se você observar, quando eu votei na tributação, eu fui contra, porque eu discordei lá, mas eu não quis... Ele não estava aqui, eu não ia trazer, eu não ia levantar o problema com ele. Mas agora ele está presente. presidente, eu sou autor da matéria, não posso ser o relator. Nesse caso, com a divergência do deputado Luiz Paulo, seria o deputado Carlos Mink acompanharia a divergência. É um voto natural. Eu, na verdade, quero... Em tese, eu entendi o encaminhamento do deputado Luiz Paulo. O que vossa excelência traz aqui é que há uma possibilidade real de atrair muito investimento para o estado do Rio de Janeiro. E por essa razão, o texto final é nesse sentido. É muito grande. Então... Eu tenho dúvida, porque tem uma caixa preta lá no Rio Logo que até hoje nenhuma empresa conseguiu aderir depois que nós aprovamos aqui. Eu tenho dúvida. Não, presidente... Mas eu respeito a vossa excelência. Não, mas eu compreendo. Eu volto a dizer, a casa é absolutamente democrática. Se vossa excelência... Se abrir a divergência do deputado Luiz Paulo, vossa excelência, inclusive, eu vou por respeito até com... Já que o deputado Carlos Mink votou... Vamos trabalhar a ordem. Vamos corrigir aquilo. Não dá para aderir até 32. Eu acompanho até o voto divergente para mostrar o meu compromisso com as palavras que dou aqui, por exemplo. Pode ficar tranquilo. O Mink corrige o substitutivo tirando o artigo 3º. Tirando o artigo 3º. Até porque, senhor presidente, se há adesão, não é investimento novo. É quem já está no relógio. Exatamente. Vou então... Senhor presidente, então, eu vou... Presidente André, refazer. Refazer o parecer incorporando as emendas do deputado Luiz Paulo. O que o André está falando do Camilino? Luiz tem razão. É isso. É isso. A gente tem que ver a resposta. Está agora. O que o André está falando? O André está fazendo vigência? Entendi, mas eu já estava falando. Gabriel. Vou corrigir. Obrigado. 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 Presidente, posso que eu faça o relatório incorporando as emendas... É isso, deputado. Vai suprimir o terceiro? É isso? Ok. Então, presidente, chamo os trabalhos à ordem, convido o deputado Carlos Minck, meu eterno líder, meu primeiro e eterno líder, para que possa emitir o parecer pela Comissão. Senhor presidente, em vista do acordo de elevado nível, eu refaço o parecer incorporando as emendas do deputado Luiz Paulo. Esse é o parecer. E pedindo forma final. Não, suprimindo. Manter o substitutivo, só suprimir o artigo terceiro. Isso. Manter o substitutivo, suprimindo o artigo terceiro, pedindo a forma final. Que a presidência defere. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeck. Obrigado. Voto com a CCJ no novo parecer, que mantenha o substitutivo sem o artigo terceiro. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Desta vez, senhor presidente, no mérito, voto favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Acompanho o douto parecer da CCJ, que concluiu por substitutivo, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, que a presidência já deferiu a forma final de redação. Se os que aprovam, permaneçam como estão aprovado, vai a autógrafa. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5272, de 21, de autoridade do deputado Carlos Mink e Luiz Paulo, que dispõe sobre procedimento dos agentes policiais civis do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, segurança pública, ação de polícia, de servidores públicos, de defesa dos direitos humanos e orçamento, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, antes de emitir o parecer, apenas um comentário. Conversei muito com o autor, deputado Carlos Mink, como é muito... com o deputado Luiz Paulo não tinha oportunidade de conversar sobre a matéria, mas também ouvi muito os deputados que militam na questão da segurança pública, deputado Rodrigo Amorim, deputado Márcio Gualberto, fizeram alguns encaminhamentos a respeito do tema. Eu vou manter, senhor presidente, sempre o meu compromisso em relação aos projetos que tratam aqui de divergências de mérito. Na forma, meu parecer pela constitucionalidade, com emendas, o que atende legislação já consagrada pelo STJ. Há divergências, e por esta razão, eu, combinando, não parecer pela constitucionalidade com emendas, mas solicitei ao deputado Carlos Mink, que, e aí eu quero pedir a vossa excelência, que o projeto só voltasse para a pauta, depois de audiências públicas. Eu, por exemplo, não consegui falar com a deputada Marta Rocha sobre o tema, porque aqui é necessário um autoconhecimento no que se refere à questão da polícia, no que se refere à questão de investigação. Eu, ainda que seja um estudante do direito, não sou proficiente no tema. Então, eu queria ouvir a deputada Marta Rocha em uma audiência pública, o deputado Gualberto, que é inspetor de polícia, conhece o tema. Então, o meu parecer, pela defesa, que é constitucionalidade com emendas, com a proposta de que só retorne em pauta após um longo debate feito por essa casa. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero dizer que fiz muitas emendas, tenho maior apreço pelo deputado Hugo Spago, pelo deputado Carlos Mink, mas vejo a necessidade de um aprimoramento, porque vejo, inclusive, um modo excessivo de até aplicação de pena ao servidor. E foi que, nesse sentido, deputado Mink, o servidor seria punido duas vezes, com uma multa criada nesse projeto, além da possibilidade... Além da possibilidade... Só que o grande problema, deixa eu só concluir, deputado Mink, além da gente ver uma forma exacerbada aqui da manutenção do entendimento, que o servidor vai ser punido no regime disciplinar e vai ser punido por uma multa, vossa excelência está dizendo aqui no meu ouvido que já saiu na CCJ, mas a gente não tem noção do parecer. Então, eu queria fazer um acordo de procedimento aqui também com o deputado Márcio Gualberto, no sentido do seguinte, eu vou dar o parecer favorável, mas não vou dar com emendas, porque quero que as minhas emendas sejam apreciadas isoladamente, não vou permitir que o processo caminhe imediatamente e vou, então, ponderar aqui da necessidade de uma audiência pública. A deputada Dani Monteiro fez, no ano passado, bem que se diga, uma audiência, mas o texto é muito impreciso e imperfeito, portanto, vai exigir de nós um debate e o ideal é que antes esse tipo de texto não viesse deputado Márcio Pacheco sem passar pelo menos na comissão temática, que é a Comissão de Segurança Pública. Então, claro que a gente entende da urgência de colocar na ordem do dia, tudo isso, mas o correto mesmo é que na comissão temática esse tema pudesse ter sido exaurido e aperfeiçoado. Então, vou dar o parecer pela continuidade, fazendo aqui um acordo de procedimento com o deputado Márcio Gualberto e vamos, no momento certo, proceder à audiência pública, que é indispensável. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Eu já acompanho o parecer da CCJ, depois de muito diálogo também com o meu colega, deputado Márcio Gualberto, mas faço aqui as palavras do parecer do deputado Márcio Pacheco, que foi muito ponderado, de fato, é um projeto que exige profunda discussão. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputada Dani Monteiro. Deputado Valdeque Carneiro. Agora sim, melhorou o som. Para de discutir mais tarde. Ainda tem tempo. Senhor presidente, nós estamos aqui examinando o projeto de lei 5272 de 2021, de autores dos deputados Carlos Mink e Luiz Paulo. E, de saída, já se fez aqui, com base nas manifestações anteriores, um acerto sobre a necessidade de realizar audiências públicas com o propósito de discutir o tema mais amplamente, aproveitar o conteúdo das emendas que foram apresentadas, enfim, e, com isso, buscar o aperfeiçoamento do texto original do projeto. Entretanto, o que eu quero ressaltar aqui é o mérito da proposta. O mérito da proposta do Mink e do Luiz Paulo, que enfrentam um tema muito importante, Márcio. Nós fizemos recentemente na Assembleia uma audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos, eu estive presente, a deputada Dani presidiu, em função de fatos recorrentes que têm acontecido com a prisão de pessoas por reconhecimento fotográfico, enfim, falhos, cheios de limites. E não são quaisquer pessoas. Em todos os casos, são jovens negros, pobres, favelados. Isso está acontecendo no Rio de Janeiro. Isso é um fato. Isso precisa ser falado aqui ao microfone, independentemente da necessidade com a qual eu concordo, deputado Márcio Galberto, de aperfeiçoar o texto, de levar em conta as emendas, fazer uma boa audiência pública, no fato concreto e objetivo. Eu conheço vários, André, inclusive um músico da Orquestra de Cordas da Grota, em Niterói, um virtuoso, que foi preso absurdamente, passou semanas preso, depois se constatou que não tinha nada a ver com o fato, estava ensaiando na orquestra quando o fato de que ele foi imputado aconteceu. Então é muito grave que isso esteja acontecendo, porque há indicadores, há indícios de racismo, de preconceito, pelo menos. Preconceito, porque ser jovem preto, morar em favela, já é, a partir daí, razão para a suspeição. Então, é muito importante o Código de Processo Penal já prever critérios específicos, salvo engano, não sou especialista no artigo 226, para a realização do reconhecimento fotográfico, não é isso, Márcio? É muito importante que a lideração estadual possa, no âmbito da competência do Estado, tratar da matéria, mas o fato concreto é que o Luiz Paulo e o Mink abordam um tema sensível com esse projeto para ajudar a conter este festival de preconceitos contra jovens pretos favelados, presos indiscriminadamente por reconhecimento fotográfico, falhos, sem indícios robustos, e as consequências que isso causa, André, ser um cara sensível para esse tema, as sequelas que isso deixa na pessoa, nas famílias, na vizinhança, uma imagem de suspeição quase permanente depois de que isso acontece. Então, eu quero cumprimentar o Mink e o Luiz Paulo pela provocação que fazem a Assembleia sobre esse tema, concordo com a audiência, concordo que é preciso aprofundar a partir da leitura das emendas, da discussão das emendas, tentar melhorar o texto, mas o tema é muito importante e é bacana que a Assembleia Legislativa enfrente, encare frontalmente esse tema e invado de preconceitos aqui no Rio de Janeiro. No mérito parecer favorável ao texto, sem prejuízo, é claro, do que nós vamos aprofundar a partir dessa discussão que começa hoje aqui. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, é inequívoco que uma falha como essa, como bem relatado pelo deputado Valdeck, é gravíssimo do ponto de vista da humanidade. Uma falha e prender alguém por uma falha de um reconhecimento fotográfico, já muito bem falado pelo deputado Valdeck, é inequívoco, um grande mal causado, quase, por que não se dizer, irreversível. Mas também é gravíssimo, como bem disse a deputada Marta Rocha, não ter um cuidado muito grande a respeito daquele servidor, que pode ser, se não tomarmos o devido cuidado, punido severamente, também de forma inequívoca, de forma equivocada. Então, eu quero dizer da importância de fazer o tema no mérito, o debate no mérito, com amplo conhecimento técnico, e nesta casa não nos falta. Deputada Marta Rocha, secretária de... ex-chefe de polícia, deputado Gualberto, que é inspetor, deputado Carlos Augusto, não está conosco aqui hoje, delegado de polícia, enfim, deputado Rodrigo Amorim, não nos faltam, assim também, as deputadas e deputados que defendem a pauta dos direitos humanos, mas é muito importante que não há um lado a se defender num tema como esse. Há um mérito importante, repito, que o deputado Valdeck chamou a atenção, é gravíssimo, mas não é gravíssimo porque é o reconhecimento, é gravíssimo porque há falha humana neste processo. Então, não é o processo que está errado. O que está errado é identificar o erro no processo. Então, é isso que essa casa tem que ter compromisso. E tomarmos um cuidado para defender a justiça, a pessoa e os servidores. Portanto, nesse sentido, o meu parecer na Comissão de Orçamento acompanha a CCJ e os compromissos aqui firmados. A presidência já colheu os pareceres, queria fazer um compromisso com vossas excelências. Temos três inscritos para discutir, quatro. Eu suspendo a discussão, vou votar aí uma vez só as outras três projetos de resolução, resoluções, e aí te volto a discussão. Pode ser? Presidente, eu tenho um debate às cinco horas na Faculdade de Direito. Um minuto. Um minuto? Então, está bom. Então, acordado está. Em tramitação ordinária em discussão única, projetos de resolução. 13 e 12 de 22, 13 e 13 de 22, 13 e 14 de 22. De autoria, deputada Tia Ju. Concede o prêmio Dandara à Policial Penal Sionia dos Santos Anselmo. Concede o prêmio Dandara à senhora Bianca Santos Nunes. Concede o prêmio Dandara à senhora Helen Andréa Barbosa Eduardo, relator dos três PRs, Márcio Canella. Os senhores que aprovam nisso, como estão aprovados, vai à promulgação. A presidência chama os trabalhos à ordem para discutir deputado Carlos Mink, depois deputado Luiz Paulo, deputada Marta e deputada Renata. Presidente, só queria fazer uma colocação de um minuto, se fosse possível. Não quero nem discutir. É só uma reflexão mesmo, baseado no que foi dito aqui, que nós devemos ter bastante cuidado, porque nós estamos avançando demais. A V. Exª fará, no momento oportuno, sua colocação. Bate agora mesmo. Mink, Luiz Paulo, Marta e Renata. Primeiro. E Márcio Alberto. Presidente Democrático André Siciliano. Primeiro, queria agradecer a V. Exª e colocar em pauta, lembrando que também houve, não exclusivamente, mas um apelo de um amigo vosso, Frei Davi, um defensor das populações e da luta contra a exclusão e a injustiça. depois, queria também dizer a todos que esse debate é muito forte. Hoje mesmo, a jornalista Flávia Oliveira fez um podcast longo sobre isso, muito oportuno. Queria também, Márcio Pacheco, agradecer o entendimento e também Luiz Paulo, coautor, conversamos isso. Quero dizer, deputada Marta Rocha, que V. Exª tem toda razão, porque ninguém soube do acordo do parecer, mas no parecer da CCJ, toda essa parte das penalidades já havia sido também excluído. Queria ir, deputado Valdeque Carneiro, na sua linha, que é a linha do mérito, da essência. Para isso, deputada Renata Souza, que é uma pessoa que sempre se preocupou com isso, assim como a deputada Dani Monteiro, lembrar a todos que a Defensoria Pública enviou a todos os deputados e foi incorporado na justificativa um documento de seis páginas exatamente sobre deputada Eleomar Coelho, a questão do reconhecimento fotográfico, devendo em conta que esse projeto não é contra o reconhecimento, é contra que seja exclusivamente pelo reconhecimento, deputada Mônica Francisco, a prisão e a condenação. E o que que diz a Defensoria Pública na página 2 do seu documento? Cita a decisão recente do STJ, habeas corpus número tal, da sexta turma. E o que que diz a sexta turma? ela pega o artigo 226 do Código de Processo Penal e diz o seguinte, não configuram mera recomendação legal, tratando-se de exigência para a legalidade do reconhecimento. Tem-se que o reconhecimento, sobretudo aquele realizado em sede policial, há de estar em consonância com outros elementos de prova para gerar a decretação da prisão preventiva, bem como a condenação. Caso contrário, há de prevalecer o princípio da presunção da inocência. Então, o que que é dito aqui? Que o simples reconhecimento fotográfico não pode levar uma pessoa à prisão e à condenação. Isso é o que diz o Código de Processo Penal, no artigo 226 e à resolução, à decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, o que que o projeto meu e do deputado Luiz Paulo diz? Que deve-se fazer o cumpra-se desse artigo 226 do Código de Processo Penal nos termos que a defensoria pública defende nesse documento que foi entregue a todos os deputados. Por exemplo, cruzar com a questão da empresa dos celulares, o local que a pessoa estava, deputado Valdeck, só isso já eliminaria dezenas e dezenas de condenações de pessoas que não estavam no local onde foi cometido o ilícito. E aí sim vai. Foi feito um estudo, deputada Mônica, vossa excelência conhece esse estudo, em 10 estados diferentes das defensorias. O estado que mais prendeu por injustiça foi o Rio de Janeiro, deputado André. O Rio de Janeiro ganhou de outros 10 estados, segundo estudos dessas 10 defensorias públicas, o estado que mais prendeu injustamente, sendo que essas pessoas, 80% delas eram negras, eram negras e pardas, portanto, eram pessoas que foram reconhecidas com uma presunção de culpa ligada ao racismo estrutural, nos termos que disse o deputado Valdeck e nos termos que tem dito a deputada Mônica, a deputada Renata, a deputada Dani, o deputado Eleomar Coelho, o deputado Luiz Paulo. Então, o nosso processo, o nosso projeto, e com isso vou encerrar, é um cúmplice de uma lei federal existente que diz ninguém pode ser preso com simples reconhecimento fotográfico. É lei, mas só que aqui no Rio de Janeiro, em outros estados, se faz o contrário, se prende e se prende muito e se prende os pretos por mero reconhecimento fotográfico. Isso descumpre o artigo 226 e descumpre uma resolução do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, vamos sim fazer audiência pública em agosto, vamos ouvir todos, discutir as emendas, chamar a Defensoria Pública, chamar as comissões que versam sobre o assunto e vamos fazer uma lei, deputado Eleomar, de cumprimento da outra. Eu me lembro, eu sou autor de uma lei em coautoria até com o deputado André Siciliano, que é uma lei que diz que não se pode censurar as pessoas nos estádios de futebol. Ora, mas a Constituição já dizia isso, mas as pessoas não conseguiam entrar num estádio escrito no boné ou numa camisa que ele era o Flamengo antifascista ou o Botafogo não sei quantos, não podia. A gente teve que fazer uma lei estadual, levar lá na porta do Maracanã para os batalhões que cuidam disso e mostrar e a partir daí e da pressão passar a cumprir o que já estava na Constituição. Veja, deputado Eleomar, tem que fazer uma lei para garantir o que a Constituição já garante. Aqui a gente está fazendo uma lei, deputada Mônica, para cumprir o que o artigo 226, deputada Renata, já diz, mas tem que ser assim. Por quê? Porque a lógica mostra que aqui se faz o contrário do que diz a lei, o contrário do que o Superior Tribunal de Justiça e por isso fez muito bem e eu louvo a Defensoria Pública um estudo e um documento de seis páginas que fundamentou o nosso projeto de lei em conjunto com o deputado Luiz Paulo. Essas são as minhas ponderações, presidente, combativa e libertária Mônica Francisco. Obrigada, deputado Mink. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Próximo a discutir é o nosso nobre deputado, nosso professor, Luiz Paulo. senhor presidente, subo aqui para discutir o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Mink, que eu sou autor coadjuvante e ele é o autor principal, não é ator, não, autor, que diz respeito ao reconhecimento fotográfico que tem levado tantos inocentes à prisão, respaldado única e exclusivamente no preconceito, principalmente no preconceito racial. Queria dar um exemplo à vossa excelência, como são, nesse país, dois pesos e duas medidas. todos nós assistimos pela TV e ficamos horrorizados em Sergipe, em Sergipe, a Polícia Rodoviária Federal, estou pegando um exemplo fora do Estado, prende um cidadão numa moto e de forma arbitrária, violenta, etc., depois de fazer esse cidadão passar por todos os constrangimentos, coloca ele no no camburão, na parte traseira do camburão, como é chamado aqueles tipos de carro da polícia. E não satisfeito, joga lá gás lacrimogênio, gás de pimenta, etc., com o cidadão dentro do carro e o cidadão morre. todo o Brasil assistiu, vê o rosto perfeitamente de todos que praticaram esse ato. Foi alguém preso, senhora presidente? Não. O que que fala a Polícia Rodoviária Federal que vai investigar? Vai investigar, deputado de Leomar? No verso dessa situação de Sergipe, alguém comete um crime em algum lugar, a polícia acha que é parecido com uma descrição que foi feita do autor e prende o cidadão. Isso é pura discriminação. Acabamos de ver que não é assim que ela atua quando se trata dos membros da própria polícia. Ora, existe a possibilidade de você cruzar a imagem do cidadão, a fotografia, com as pressões e impressões digitais. Você pode buscar testemunhas, você pode, qualquer prisão, você tem que cruzar dados, visto que não houve o flagrante. Lá em Sergipe houve o flagrante, todo mundo vê quem foi e está aberta a investigação e ninguém foi preso. Então, só se justifica esse tipo de atitude por preconceito. Agora, claro que é um tema que não é fácil normatizar. Claro que é um tema que precisa de audiência pública. Claro que é um tema que precisa que os senhores parlamentares emendem para aprimorar o conceito de como será essa nova metodologia. É importante que aqueles que são da área da segurança pública, como a deputada Marta Rocha, por exemplo, possam aprofundar nessa questão pela experiência que tem na área da polícia e porque também é uma defensora dos direitos humanos e de toda a luta contra o preconceito. eu sou absolutamente favorável a essa audiência pública, até porque a própria defensoria escreveu um texto e distribuiu para os deputados sobre essa matéria. Então, a audiência pública é pertinente, mas que hoje o reconhecimento fotográfico é tratado com arbítrio, com preconceito, não há a menor dúvida. Por isso, eu fiz questão aqui de me pronunciar a favor do projeto, a favor da audiência pública, mas é importantíssimo que o parlamento fluminense se posicione e mande um projeto de lei à sanção do governador. muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Luiz Paulo. Imediatamente passo a deputada Marta Rocha para fazer discussão acerca do projeto. Boa tarde a todas e todos. antes de iniciar a discussão do projeto 5272 de 2021 e já que estamos falando de uma atividade específica da Polícia Civil, eu queria aqui aproveitar a presença do deputado Márcio Pacheco, líder do governo, para lembrar que hoje tivemos uma reunião com a presidência da casa, com a presença do secretário da Polícia Civil, delegado Fernando Albuquerque, em que externamos, nessa reunião, se encontrava presente o deputado Márcio Pacheco e deputado Rodrigo Amorim, em que externamos a nossa preocupação a respeito da lei orgânica, demonstrando ao presidente todas as insatisfações da categoria que chegaram nas duas audiências públicas realizadas pela Comissão de Segurança e pela Comissão de Servidores Públicos, e que, então, externamos à presidência todos aqueles questionamentos apresentados pelos servidores policiais. Eu tenho certeza que a voz e o desejo dos policiais civis será reconhecido e será debatido nessa casa e defendido pelo meu mandato e tenho certeza que de outros deputados. Quero também aproveitar essa oportunidade para dizer que nós tivemos a aprovação de uma lei que derrubou a cláusula de barreira e que nesse momento e hoje externamos ao secretário Fernando Albuquerque no que se refere ao TAF que essa lei existe para ser cumprida e fomos informados pelo secretário Fernando Albuquerque que estão sendo adotadas medidas administrativas para proceder ao TAF nos termos do que determina a lei que derrubou a cláusula de barreira. Então, espero estaremos continuando a cobrar isso da Polícia Civil e do Governo do Estado para que em breve a solução do TAF do atual concurso público em endamento na Polícia Civil seja de delegado de inspetor ou de outras classes ou de outras atividades seja definitivamente resolvido e a ampliação do TAF é necessária e foi permitido por lei. feitas essas considerações eu ficaria tão feliz se os meus companheiros de parlamento atenção aí aos senhores deputados e deputada eu queria tanto eu falei duas coisas extremamente importantes aqui eu quero lamentar que os senhores deputados não tiveram atenção falei da lei orgânica e falei também do TAF dos concursos públicos mas contando aqui sempre com a audiência e com cuidado e carinho dos meus companheiros de parlamento o que nós estamos discutindo aqui é o projeto de lei 5272 de 2021 que trata do procedimento realizado pela Polícia Civil que se refere a reconhecimento de pessoas que possa ser imputada a prática de um delito esse tema vem sendo debatido no Senado Federal no Senado Federal nós temos aí o projeto de lei 676 de 2021 que faz alterações ao código de processo penal é óbvio que o poder legislativo estadual tem competência para tratar dessa matéria conforme determina o artigo 74 inciso 11 da constituição estadual é óbvio que o tema é emergente como colocado aqui pelo deputado Luiz Paulo e deputado Valdeck acho que é pertinente que essa casa de lei se debruce sobre esse tema temos lamentavelmente a indicação de casos em que não houve o reconhecimento adequado e também assiste razão aqueles que me antecederam quando afirmam dos prejuízos que esse reconhecimento equivocado causa aquela pessoa ninguém tem dúvida disso então discutir esse tema eu concordo ser de extrema relevância as minhas ponderações é que primeiro se esse tema está aqui na casa desde 2021 porque o projeto é de 2021 seria muito bom que antes de vir a plenário que se passasse pela comissão temática pela comissão de segurança pública e também pela comissão de direitos humanos que realizou aqui nessa casa uma audiência pública muito importante então é óbvio que temos acordo com a necessidade da discussão da discussão do tema entretanto nós apresentamos cinco emendas e quando demos o parecer favorável num acordo de procedimento com o deputado Márcio Alberto que também é da comissão de segurança pública porque dei esse parecer pela comissão de segurança pública mantive as minhas emendas para que a gente pudesse realizar o amplo debate com a presença da polícia civil do ministério público da defensoria pública para que a gente então pudesse através de audiência pública examinar o projeto e apresentar a análise das emendas voltadas para o seu aperfeiçoamento a primeira emenda que apresentei é que só se dará o reconhecimento fotográfico sempre que não for possível o reconhecimento pessoal é óbvio que o reconhecimento pessoal com os pressupostos do código de processo penal não pode ser suprimido e nesses pressupostos é a descrição antecipada daquele ao qual é imputada a prática do delito conforme previsto no artigo 6º a próxima a próxima emenda é aquela que determina que o reconhecimento fotográfico se for realizado seja antecipado de uma descrição mínima do suspeito então não basta dizer que é um homem de tanta idade entre tantos e tantos anos com a seguinte raça ou etnia há que se buscar uma descrição física mínima possível do suspeito para que ele possa sim ter e de modo a permitir a indicação posterior para verificar o que? se aquela descrição ela se confronta ela se adequa àquele reconhecimento feito também colocamos que quando a gente fala de descrição mínima é descrição mínima mesmo com detalhamento de vestimentas de adornos e que essa descrição ela tem como fundamento o interesse da investigação ou de outras investigações que possam estar em andamento para que a gente possa acoplar a descrição ao modo de agir daquele a qual está sendo imputada a prática daquele direito e finalmente sempre que o reconhecimento for feito em sede policial não sendo possível a realização do reconhecimento pessoal esse fato deverá ser consignado em registro de aditamento o que eu quero dizer com isso é preciso que fique sedimentado fique formalizado na continuidade do registro de ocorrência a impossibilidade do reconhecimento pessoal e também todas as medidas adotadas no sentido de preservar a verdade e a melhor indicação do reconhecimento utilizando aí o que possa já estar previsto no artigo 226 do código de processo penal eu quero lembrar aqui que o reconhecimento fotográfico ele não pode ser feito exibindo uma única foto e a partir dessa única foto ter assertiva por parte da vítima de que aquela pessoa foi aquele ou aquela que praticou o delito é preciso que se tenha no mínimo quatro fotos que indiquem algum tipo de semelhança para que a gente possa evitar assim que a indicação de uma única foto possa de alguma maneira induzir o reconhecimento inadequado e com isso indicar pessoas que mais à frente nós sabemos que são pessoas inocentes que foram alcançadas injustamente por um registro de um reconhecimento fotográfico e acima de tudo acho que é preciso que a gente prepare cada vez mais a polícia civil para garantia dos direitos humanos para garantias e direitos eu quero lembrar aqui uma frase do professor Ricardo Balestrelli que durante muito tempo ocupou o cargo de secretário nacional de segurança pública em que ele dizia que o policial é o pedagogo da cidadania o que ele queria dizer com isso é que em última análise o primeiro gesto da representação do estado ou da representação da justiça é feita pelo policial seja pelo policial militar na sua atividade de prevenção ou seja pelo policial civil na sua atividade de investigação e portanto esse tema deve ser debatido de forma exaustiva nos bancos escolares nos cursos de aperfeiçoamento da academia da polícia civil e ainda que a comissão de condição e justiça já tenha decidido e tenha suprido aquela decisão de punir duplamente o servidor público em especial o policial civil eu quero sempre lembrar que uma representação por prisão ela é submetida ao poder judiciário e também ao ministério público mas o projeto de lei talvez porque entenda que o ministério público e o poder judiciário são poderes independentes essa medida de lei era só alcança o policial civil então eu queria que nós nos lembrássemos que dessa decisão que pode ser equivocada e ninguém está aqui para aplaudir decisão equivocada mas essa decisão foi consolidada no parecer do ministério público e no parecer do poder judiciário então que também se estenda a esses dois órgãos o mesmo grau de responsabilização muito obrigado deputada Renata antes porém um minuto Márcio Galberto senhor presidente quanto ao projeto de lei 6272 de 2021 de autoria dos deputados Carlos Mink e Luiz Paulo eu gostaria de chamar a atenção porque esse projeto na verdade ele está responsabilizando quem nessa história toda cumpre apenas o seu trabalho a vítima ela chega na delegacia e ela aponta o suposto autor cabendo ao delegado ao inspetor ao oficial de cartório ao investigador cumprir a sua tarefa da melhor maneira possível então se aquela vítima está apontando eles precisam fazer o seu trabalho porque se não muito provavelmente responderão por prevaricação o delegado diante disso diante daquilo que diz a testemunha diante daquilo que ele coleta como prova ele tem por tarefa pedir ou não a prisão daquele suspeito daquele suposto autor e uma vez que ele pede a prisão esse mandado esse pedido de prisão ele é submetido tanto ao ministério público quanto ao poder judiciário sendo assim é é incabível que nós façamos algo para que prospere esse projeto de lei do jeito que está sem que haja um amplo debate com a secretaria da polícia civil com a instituição polícia civil e com outros vários atores esse projeto de lei ele não pode ter continuidade sem esse debate e que fique claro por isso que eu pedi apenas um minuto que tanto os delegados quanto os demais profissionais da polícia civil não podem ser responsabilizados por casos que também não são tão frequentes assim ainda que esses erros aconteçam e nós não negamos que isso ocorra eles não são majoritários então nós não podemos pegar erros pontuais em que os policiais não têm toda essa responsabilidade porque eles cumprem a sua tarefa a partir daquilo que a vítima fala e não podemos transformar então esses casos extraordinários em ordinários e avançarmos demais numa esfera que é absolutamente delicada e complexa que é a área de segurança pública então é isso senhor presidente muito obrigado deputada renato por favor senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados o tema que me traz o tema que me traz aqui é um projeto de lei de autoria dos deputados carlos minques e luiz paulo projeto de lei de número 52 72 de 2021 um projeto que traz um tema central na sociedade de hoje como racismo estrutural estrutura também os reconhecimentos faciais que temos hoje colocado na polícia civil do estado do rio de janeiro mas não só aqui esses mesmos supostos erros ditos como isolados e pontuais tem servido de a exacerbação do racismo estrutural no apontamento e reconhecimento facial de jovens pretos pobres de favela e periferia não são casos isolados não são casos pontuais todos os dias temos uma nova história para contar sobre uma pessoa que teve um reconhecimento facial completamente absurdo e aqui eu vou apontar já que o projeto de lei é de 2021 em 2021 a revista Piauí trouxe uma reportagem muito interessante que dizia na manhã do último dia 8 o motorista de aplicativo e montedor de imóveis Jefferson Pereira da Silva de 29 anos foi chamado para receber um valor remanescente de um contrato de trabalho rescindido em 2015 o rapaz foi até um antigo emprego em um shopping em Del Castilho na zona norte do Rio de Janeiro para acertar as contas chegando ao local encontrou apenas duas viaturas e policiais civis que lhe deram a voz de prisão o jovem fora reconhecido como autor de um roubo por meio de uma foto três por quatro de 15 anos atrás passou seis dias preso por um crime que não cometeu e até conseguiu um habeas corpus um erro um habeas corpus um erro de digitação ainda atrasou a sua soltura e ele diz eu ainda não sou inocente todo mês vou ter que voltar até esse inferno para assinar ou seja dias depois dois dias depois foi a vez do mototaxista Alexandre dos Reis Pereira Camargo de 23 anos de se livrar de uma prisão preventiva indevida a injustiça se deu da mesma forma Alexandre foi reconhecido por foto como um dos traficantes que trocou tiro com policiais do Morro da Providência no centro do Rio a 60 quilômetros de onde ele mora em Santa Cruz Nacional Oeste a foto 3x4 de quando ele tinha 12 anos de idade veio da base do Detran pois constava em sua antiga carteira de identidade não se sabe como passou a integrar esta mesma foto desse suposto suspeito na polícia civil então ele foi preso em 10 de agosto o rapaz passou 37 dias na cadeia ou seja estou falando aqui dois casos que me chamaram atenção em 2021 já que esse projeto é 2021 estamos em 2022 e o número de vítimas de um reconhecimento facial que só reconhece a pele preta jovem de pobres e favelas de periferias e favelas do Rio de Janeiro é importante que isso seja dito aqui e é importante também dizer que o projeto apresentado já foi corrigido alguma forma de responsabilizar individualmente algum policial o que a gente quer responsabilizar uma estrutura racista que por meio de um reconhecimento facial vai colocar na prisão jovens pretos que tem determinado CEP que por incrível que pareça não tão incrível assim num país racista tem o mesmo perfil daquelas pessoas que são criminalizadas então é importante dizer aqui que esse é um projeto fundamental para a democracia brasileira fundamental para a justiça e se se quer justiça e é importante dizer somos o terceiro país que mais encarcera no mundo e quando a gente olha para os dados de quem é que está encarcerado inclusive que não tiveram oportunidade de uma primeira audiência a gente vai ver que a pele é preta que moram em favelas e periferia ou seja existe um perfil que vai ser considerado suspeito que vai ser considerado criminoso por uma lógica de estado onde o racismo estruturou as relações institucionais isso não é um problema especificamente da polícia isso é um problema também do sistema de justiça que acaba protelando o reconhecimento dessas dificuldades então o que há de um papel fundamental nessa casa legislativa é estruturar algo para que esse tipo de situação não continue ocorrendo como a gente tem visto várias famílias passando por um processo não só de humilhação mas de desumanização dos seus jovens jovens que ficam inclusive com uma ficha criminal que depois tem dificuldade de encontrar emprego porque quando esse jovem é reconhecido supostamente como suspeito ele tem a vida dele completamente modificada a gente vive em uma sociedade inclusive que não reconhece a possibilidade de ressocialização de quaisquer pessoa que tenha passado pelo sistema prisional pelo sistema carcerário que é uma máquina de moer gente então essas pessoas que estão ali sendo reconhecidas de maneira falaciosa por um programa que só enxerga a pele preta é também um problema que essa casa precisa se depruçar e é claro esse projeto de lei nesse sentido avança inclusive e nós oferecemos uma emenda uma emenda que trata exatamente de estruturar de que maneira por exemplo há informações que se justifique a essas agências policiais a inclusão de uma foto ou de uma imagem a gente viu que inclusive tinha imagens de facebook imagens de redes sociais com péssima qualidade inclusive que eram utilizadas como prova e isso é escandaloso se é no mínimo achar que a injustiça é o que vai é o que vai ser a prova cabal e material de quaisquer crime e na nossa sociedade então a gente ofereceu uma emenda senhor presidente justamente para que a gente possa regulamentar como são como essas fotos como esse banco de dados é feito o que que justifica a inclusão de uma foto de que maneira esse registro vai ser colocado quais as circunstâncias da inclusão dessa foto e a identificação também de um responsável por incluir essa foto porque não dá para a gente pensar que mecanicamente vai haver uma identificação e que por ser preto aqui mesmo estamos aqui né deputada Dani Monteiro há pelo menos três anos no parlamento todo dia eu sou chamada de Dani Monteiro todo dia eu sou chamada de Mônica Francisco porque a gente tem nessa sociedade inclusive a mania de achar que preta é tudo igual então dessa mesma forma quando a gente que somos parlamentares de ficções completamente diferentes uma das outras nós somos confundidas aqui dentro dessa casa por deputados por pessoas que moram nessa casa por pessoas até na rua né Dani Monteiro sou chamada de Dani sou chamada de Mônica porque considera-se que o perfil negro é um perfil recorrente igual como se todos pretos e pretas fossem iguais e é dessa mesma forma que a gente vê confundido pessoas que não cometeram crimes sendo reconhecidas por um sistema extremamente falho e frágil de utilização como prova então eu trago esse elemento aqui porque não é de hoje audiências públicas aconteceram nessa casa deputada Dani Monteiro inclusive homenageou um dos meninos que foram presos de maneira equivocada eu concedo a parte se a senhora assim desejar aqui obrigado sim deputada Renata nosso mandato a comissão vem atuando no caso do reconhecimento desde o final do ano passado fizemos uma audiência pública com o tema aqui trouxemos alguns dos homens vítimas dessa situação e aí quando eu chamo de vítima eu trago um recorte exatamente de todos que foram presos injustamente então não é só uma crítica à metodologia do reconhecimento fotográfico mas é o atestado de que ele é falho em diversos momentos e são esses os casos que a comissão atende nesse ano a partir desse trabalho que fomos produzindo conseguimos trazer aqui também uma homenagem para esses jovens pensando inclusive a partir do dia 13 de maio que é o dia da abolição trazer não foi apenas um mas homenageamos cerca de oito vítimas do reconhecimento justamente para trazer esse debate do quanto que não há a garantia de um exercício de cidadania plena garantia de direitos humanos para aqueles que não são inocentes até que provem o contrário mas que precisam sistematicamente provar sua inocência e aí deputada não querendo ocupar aqui o espaço da sua fala mas trazendo elementos há atendimentos da comissão de jovens que tem a foto incluído no livro da polícia civil e a foto é de 14 anos há pessoas usuárias da saúde mental com deficiência mental que foram acusadas de cometer crimes que elas seriam incapazes por exemplo quem tem um tumor cancerígeno no cérebro e tem uma dificuldade de andar não pode subir numa moto para produzir um assalto tem gente que tem álibi de estar internado em cirurgia intervenção cirúrgica no momento do crime e pasme vou deixar aqui o último exemplo para que vossa excelência possa concluir existe diversos casos mas um deles um jovem é acusado de cometer um assalto dois assaltos em lugares diferentes no mesmo momento então se ele automaticamente for culpado de um no mínimo da ação eu não digo nem da elaboração mas da ação do outro ele certamente é inocente porque como a física nos ensina um corpo não ocupa dois lugares ao mesmo tempo exatamente então para concluir deputados e deputadas que se preocupam de fato com a justiça o que estamos dizendo aqui é que não são casos isolados são casos que destroem famílias inteiras e como se justifica o próprio projeto esse projeto tem o objetivo de corrigir equívocos que vem ocorrendo no nosso estado e causando sofrimento angústia as famílias de vítimas atingidas pelo reconhecimento por fotos muitas vezes fotos antigas e de baixa qualidade ou seja um debate central estamos falando aqui de vidas estamos falando aqui da responsabilidade do estado de não compactuar com uma suposta inteligência artificial para encarcerar a juventude preta e pobre muito obrigada senhor presidente não, não, não por favor nós já passamos 30 minutos da hora da assembleia já deixei vossa excelência falar por favor por favor se vossa excelência está inscrito se quiser falar o final próxima oradora é vossa excelência vai usar lá antes porém deputada Alana presidente presidente obrigado som presidente obrigado pela pela ordem eu gostaria de estar saudando nessa tarde hoje eu estou recebendo aqui o presidente o Andrico é presidente da federação desportiva de surdos junto com o Paulo que é o treinador temos aqui hoje no plenário temos cinco medalhas da federação desportiva de surdos os cinco medalhistas aqui no nosso estado do Rio de Janeiro que fizeram a competição mundial então eu queria parabenizá-los falar que é uma honra ter vocês nos representando e esse trabalho incrível que a federação desportiva de surdos tem feito parabéns estado senhor presidente só retomando aquilo que de certa maneira eu já fiz uma introdução e querendo colaborar com esse debate para que nós possamos aprimorar a forma como lidamos com esses casos mencionados apresentados pelo PL em questão eu não poderia deixar passar o fato de que nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro aproximadamente entre 55 mil e 57 mil presos nós não podemos brigar contra os números desses 55 56 57 mil quantos foram presos de forma injusta por um erro eu acho que precisamos trazer esses números e desses números existentes quantos foram presos porque foram apontados de maneira indevida incorreta por alguém que disse ter reconhecido ou feito reconhecimento por meio de uma foto por meio de um vídeo isso precisa ser muito bem apurado não podemos colocar no mesmo balaio todo esse universo então primeiro ponto a ser debatido primeiro ponto a ser discutido é a necessidade de nós trazermos dados dados concretos segundo ponto nos 17 anos em que fiquei na polícia civil como inspetor e agora encontro-me por óbvio afastado licenciado nós tínhamos um protocolo dentro da polícia dentro da delegacia quando uma vítima reconhecia alguém por meio de foto e nós conseguíamos localizar o suposto autor nós o intimávamos e intimávamos também a suposta vítima em horários um pouco diferenciados entrávamos com a suposta vítima por um determinado local enquanto o suposto autor estava em outro tudo isso para que eles não tivessem contato para resguardar tanto a suposta vítima quanto o suposto autor e uma vez que fazíamos isso as delegacias legais elas têm uma sala que tem um vidro de maneira que aqueles que estão dentro da sala não conseguem ver aqueles que estão fora é a sala de reconhecimento e aí diante das características físicas do suposto autor colocávamos aquele que havia sido reconhecido por meio de fotos junto com outras pessoas na sala de reconhecimento quando estavam todos ali perfilados pedíamos que a suposta vítima então fosse para trás do vidro e com total segurança apontasse o suposto autor que ali estava misturado com outras pessoas nesses 17 anos na polícia fazendo isso trabalhando tanto no plantão quanto na rua trabalhando inquérito enfim eu nunca tive um problema que o delegado então a partir do reconhecimento pedisse uma uma prisão e fosse algo equivocado fosse uma atitude inadequada não era porque havíamos tomado os cuidados pertinentes os cuidados existentes muito mais do que esse PL o que nós poderíamos fazer então é solicitar a secretaria de polícia civil que esse protocolo que já existe fosse incentivado fosse reforçado fosse mencionado publicizado quantas vezes fossem necessárias é isso não precisamos de PL não precisamos de nada falando em punição de delegado punição de inspetor de oficial de cartório de investigador um PL que invade competências e que não tem necessidade só precisamos que esse protocolo que já existe no máximo seja reforçado pela instituição junto aos seus policiais é isso senhor presidente muito obrigado eu que agradeço deputada Mônica e depois deputado Rodrigo Amorim nós já passamos 34 minutos do tempo regulamentar nós temos ainda mais uma pauta para voltar pedirei pudéssemos ser breve por favor presidente tentar ser breve mas o tema é um tema muito candente é um tema muito polêmico ele tem fatores que a gente não podia deixar de trazer para a nossa discussão os números eles são alarmantes por exemplo até fevereiro desse ano o STJ já proferiu 90 decisões invalidando condenações baseadas em reconhecimento feitos pela polícia mesmo quando confirmados em sede judicial bom desde que a sexta turma em 27 de outubro de 2020 reformulando a jurisprudência até então predominante assentou o entendimento de que a inobservância do artigo 226 do código do processo penal invalida o reconhecimento do acusado feito na polícia a gente precisa fazer essa discussão nós somos favoráveis ao projeto o projeto ele suscita esse tema de forma muito importante muito producente concordo plenamente com a deputada marta rocha quando ela em certo aspecto chama a atenção em relação ao ministério público e ao judiciário para essa responsabilidade a responsabilidade ela não pode só estar diretamente atrelada aos policiais mas é na operação a partir do elemento policial que o processo racista se concretiza e se naturaliza e nós não poderíamos deixar de discutir isso sendo uma mulher negra mãe de um menino preto e avó de um neto preto eu não posso deixar de discutir esse tema o meu filho tem a cara o meu neto tem a cara de quem pode ser reconhecido a qualquer momento então esse é um tema que para nós atravessa a nossa existência concreta enquanto cidadãos para além de sermos parlamentares o relatório reconhecimento fotográfico nos processos criminais aqui no estado do Rio de Janeiro que foi divulgado pela defensoria pública do estado mostra que os casos de erro não são exceção como tentam apresentar não há exceção de um total de 242 de 242 processos analisados pela defensoria pública aqui no estado do Rio de Janeiro que se basearam em reconhecimento fotográfico os réus acabaram sendo inocentados em 30% dos casos entre as 65 pessoas consideradas inocentes 83% ou seja 54 pessoas haviam tido a prisão preventiva decretada isso é grave demais num país que daqui a pouco terá quase um milhão de encarcerados até serem absolvidas essas pessoas passaram em média um ano e dois meses na prisão então o período mais curto foi de 24 dias e o mais longo de seis anos a gente está falando de um processo real e esse projeto nos remete ao que já está previsto em lei e traz para nós o horror de que como os dados do Conselho Nacional de Justiça apresenta nós já ultrapassamos mais de 900 pessoas presas no Brasil esse ano somente mantendo o status de terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo onde mais de 70% dessas pessoas são negras nós estamos diante de um caso concreto de racismo institucional operado pelas forças policiais e que bom que temos pessoas negras aqui porque se nós não estivéssemos aqui esse tema não apareceria com essa profundidade com esses elementos que recortam a existência de uma organização anterior a nós num Estado brasileiro racista que precisa fazer o diálogo com isso somos uma nação racista é preciso reconhecer para que a gente resolva reconhecer-se racista e que as formas do exercício do racismo que estrutura as relações sociais no Brasil estão dispostas em vários setores inclusive obviamente nas forças de segurança pública de Estado e elas são as que mais demonstram a força e a violência do racismo institucional no Brasil contra as pessoas negras e sobretudo as juventudes pretas deputada deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim obrigado deputada Mônica presidente serei breve mas desde já cumprimentando a todos os deputados todos os servidores da Assembleia Legislativa TV Alerja eu não poderia deixar de tecer alguns comentários numa matéria tão cara antes porém faço aqui uma saudação especial a deputada Marta Rocha que tem sido uma das mais firmes combatentes na questão relativa ao concurso público hoje também fazer um cumprimento especial a vossa excelência que proporcionou um diálogo franco no que diz respeito à lei orgânica da polícia civil da qual eu sou relator mas temos figuras importantes aqui no parlamento fazendo esse debate promovendo esse debate e não poderia deixar de fazer também a menção no que diz respeito ao concurso público nós aprovamos uma lei de autoria da deputada Marta Rocha e do meu mandato no sentido de seguir a inteligência do Supremo Tribunal Federal e extinguir de uma vez por todas a cláusula de barreira nos concursos públicos portanto o concurso que está em vigência que está rolando nesse exato momento ele está sob a esde sob o manto dessa legislação que está valendo então não há discussão não há controvérsia essa lei tem que ser aplicada e o que a gente está fazendo inclusive no diálogo no que diz respeito à lei orgânica da polícia civil na oportunidade que tivemos de dialogar com a cúpula da polícia civil foi inclusive deixando qualquer arestas partidárias ideológicas de lado mas construir uma solução para a realização de um TAF amplo assim como pretendemos fazer para solucionar de uma vez por todas a questão da CEAP e demais concursos ainda em aberto no estado do Rio de Janeiro não posso aceitar a narrativa daqueles que não tem mandato daqueles que não tem representatividade outorgada conferida por nenhum sindicato nenhuma associação de classe que querem apenas subir no palanque que antecede o período eleitoral e fazer qualquer tipo de cobrança tanto ao meu mandato quanto ao mandato da deputada Marta Rocha repito profundamente atuantes no sentido de buscarmos junto ao governo junto a PGE e demais órgãos envolvidos a realização desse TAF amplo então feito esse preâmbulo passo a me dirigir diretamente a questão da polícia civil considero absolutamente meritória as iniciativas do deputado Luiz Paulo deputado real conversava há pouco ali no plenário mais um caso trazido a este a este plenário essa discussão pela deputada Dani Monteiro de um jovem deficiente mental que ficou preso deputada Marta Rocha por quatro meses fruto de um reconhecimento através de fotografia absolutamente legítimo digno uma pauta absolutamente meritória a minha discordância não é tão somente como o texto original da lei dos deputados Luiz Paulo e deputado Mink porque o texto ele tem um bom propósito e ele pode obviamente ser discutido ser aprimorado e será receber algumas emendas dentre elas emendas de minha autoria será objeto de uma audiência pública pertinente certamente vamos evoluir no texto e vamos chegar ali a uma legislação que seja efetiva que tenha efetividade e que possa superar um problema grave que acontece não só no Rio de Janeiro mas em todo o Brasil agora não posso deixar de mencionar por óbvio que no universo de mais de 50 mil presos no Rio de Janeiro eu quero que venha a discussão qual o número efetivo de pessoas presas em razão de um equivocado ou prematuro reconhecimento facial é um problema ínfimo que merece o nosso cuidado o nosso zelo a nossa reparação mas que não pode ser considerado mais uma vez no discurso falacioso repito não é do deputado Luiz Paulo mas de deputados que me antecederam que mais uma vez mais uma vez caem na mesmice pouco produtivos que são seus mandatos são pouquíssimos produtivos mas caem na falácia do mimimi das pessoas negras do racismo isso do racismo aquilo esse jovem que eu me referia é um jovem branco doente doente com disfunção intelectual mas branco cor da pele branca no entanto sujeito a esse tipo de reconhecimento falho equivocado claro que é legítimo por força de lei estadual criar critérios para isso agora para meu espanto e perplexidade aliás nem tanto assim não se fala no âmbito da discussão no que diz respeito a autoridade judicial lembrando que as prisões são decretadas pela autoridade policial mais uma vez fica claro uma tentativa em todos os discursos que ouço de denegrir e falo com orgulho bom conhecedor do vernáculo que sou a palavra denegrir a atividade policial eu não posso aceitar que a autoridade policial seja contestada por força de uma lei como se o grande erro processual fosse fruto da atividade policial quando muitas vezes esse erro é única e exclusivamente fruto do poder judiciário e no entanto a indignação seletiva deles não permite que reconheçam exatamente o cerne da questão senhor presidente eu diria não tenho nem palavras para definir mas esse mimimi de sempre ele cita por exemplo na deputada que me antecede o absurdo de dizer que seria em razão do preconceito racial em razão do tal racismo estrutural que essa deputada fosse confundida com a deputada Dani Monteiro ora em primeiro lugar que fique aqui sopesadas todas as profundas diferenças em todos os pensamentos da deputada Dani Monteiro eu discordo com veemência deputado Valdeck de tudo que a deputada Dani Monteiro traz e apresenta no exercício do seu mandato porém eu tenho que concordar que a deputada Dani Monteiro é absolutamente assídua o seu mandato é absolutamente produtivo eu discordo de tudo deputado Valdeck de tudo 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 graças a Deus discordo de tudo que esse partido traz e discordo com veemência agora todo deputado dessa casa tem que reconhecer que a deputada Dani Monteiro é extremamente assídua é extremamente competente produtiva participa e preside comissões importantes nessa casa então a deselegância da deputada sua colega de partido já está estampada aí deveria se orgulhar de ser confundida com uma deputada atuante tal qual a deputada Dani Monteiro o segundo ponto talvez ela seja confundida com a deputada Dani Monteiro porque a deputada Dani Monteiro trabalha enquanto ela está batendo perna no exterior com o nosso dinheiro porque pediu licença e não explicou que diabo de missão foi fazer no exterior o que eu pude perceber foram três semanas de afastamento repito batendo perna no exterior com o nosso dinheiro porque não foi descontada nem um dia o seu salário agora voltar para fazer polêmica barata e não enfrentar a matéria ela sabe fazer deputada Dani Monteiro vossa excelência é um orgulho do parlamento não teria menor problema de ser confundido um dia com vossa excelência não não é claro me referindo ao viés ideológico que nós divergimos por completo graças a Deus agora não posso aceitar mais uma vez aí dá para perceber não sei se foi bater perna talvez não tenha tempo de ir ao exterior mas talvez aqui no Saara pelo menos isso para valorizar o nosso comércio local ao invés de comprar muamba lá fora poderia valorizar o comércio do centro do Rio de Janeiro em que aprovamos uma lei recente conferindo o tratamento tributário ela não participou da discussão porque estava passeando mas uma lei fundamental e emblemática para o fortalecimento e a redificação do nosso comércio mas é muito bonitinho é socialismo para eles e capitalismo passeando nos Estados Unidos fazendo um tour e iPhone e tudo que o capitalismo pode nos oferecer parabéns deputada por reconhecer que o capitalismo é bom e os Estados Unidos é um país embora o governo atual não seja o que eu queria por lá mas é um país que permite exatamente esse tipo de procedimento então presidente está registrado aqui e parabéns a vossa excelência a condução e os autores também por me permitirem um debate mais amplo num tema tão sensível no nosso Estado e boas compras para a deputada que foi passear nas vésperas da eleição talvez com a sensação que já ganhou a eleição deveria estar aqui pelo menos eu vejo os outros políticos trabalhando passar três meses nesse momento batendo perna no exterior é para poucos estava com saudade foi com o nosso dinheiro o nosso dinheiro é mole muito obrigado seu presidente estava com saudade não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presidente proposta recebeu 34 emendas e retorna às comissões nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária mesmo está encerrada só love só love só love só love é saudade 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 que disposição hein presidente que disposição tua hein parabéns pela disposição meu amigo como diz a música é o amor é o amor encerrou encerrou-se às 17 horas e 50 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 6051 de 22 de autoridade dos deputados Luiz Martins e André Cisniano que prorroga o prazo de fluição do benefício fiscal previsto no artigo 35B inciso 1º do livro 5º do regulamento do ICMS aprovado pelo decreto 27427 de 17 de novembro de 2000 pendendo de pareceres as comissões de Constituição Justiça de Economia Indústria e Comércio de Tributação Controle da Arrecadação Estadual Fiscalização de Tributos Estaduais de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle para emitir parecer pela Comissão de Constituição Justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente parecer pela Constitucionalidade com a emenda pela Comissão de Economia deputado Valdeck Carneiro no mérito favorável pela Comissão de Tributação deputado Luiz Paulo Márcio senhor presidente o presente proposta visa o regime tributário especial das padarias e confeitarias o artigo 35B na sua redação original determinava que o prazo de fruição dos benefícios fiscais previstos no inciso 1 do artigo 35B encerraria-se em 31 do 12 de 2022 então a proposta hoje do deputado Luiz Martins que tem como coautor coadjuvante vossa excelência é para prorrogar até 2032 então no mérito senhor presidente em homenagem as padarias e confeitarias que quando eu era mais jovem gostava de comer um sonho é favorável senhor presidente por isso que a gente nunca deve desistir dos sonhos chegou na padaria não encontrou tem que buscar em outra é isso deputado Luiz perfeitamente você estava com muita saudade pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco perdão deputado Márcio é outro Márcio deixa eu só colocar uma questão de ordem o deputado Luiz Martins vossa excelência são autores e eu não tinha prestado atenção que a CCJ deu parecer com emenda ou sem emenda com ou sem que emenda é essa? minha não senhor presidente mas não cabe emenda senhor presidente porque é revogado é ampliação do minicício de 22 para 32 não cabe impacto não cabe impacto sabe por que Márcio? deixa eu nós não fizemos que deu polêmica aqui da Terno não tinha impacto não, não nem pode ter é prorrogação é prorrogação não tem impacto vossa excelência em homenagem ao deputado Luiz Martins ah lógico não, não, não vossa excelência está mais atento que o deputado Luiz Paulo hoje ele quase que eu cochilo agora acordei a tempo presidência chama os trabalhos à ordem deputado Márcio Pacheco os pareceres emitidos é em discussão não havendo o que queira discutir encerra a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo verificação de coro não faça isso vai matar o espadeiro oh meu querido não faça isso não com tanto sonho aí você faz isso não ele perdeu ele perdeu porque ele perdeu o time vou avançar a pauta vossa excelência poderá ao final fazer a declaração só deixa falar mais de meia hora eu vou falar um minuto primeiro agradecer ao deputado Luiz Paulo por ter salvo essa prorrogação dizer o seguinte são nove mil padarias aqui no estado do Rio de Janeiro são 36 mil empregos a partir de 2012 que esse decreto foi instituído as padarias se desenvolveram levando a qualidade das padarias do estado do Rio de Janeiro ao nível de São Paulo em função do decreto e agora com lei botei terra me recompus tudinho quero dizer o senhor é coautor o senhor o senhor encontrou de novo esse sonho lá em Friburgo vou agradecer só o Márcio Pacheco por ter tirado quem estava errado e o Luiz Paulo corrigiu o erro do deputado Márcio dizer o seguinte Luiz Paulo agradecer porque é na questão de geração de empregos o reconhecimento das padarias é de fundamental importância para o estado do Rio de Janeiro o deputado Renato Zaca aqui quer ser coautor acho que é mais do que justo eu também eu também deixa eu falar o presidente ok ok Samuel o presidente qual o autorê qual o autorê pode ser uma observação ok os sonhos os sonhos são para ser bem degustados sonhos não envelhecem já dizia o poeta verdade eu fui procurado no final de semana que estive em Friburgo com esse pedido de prorrogação aí eu respeitando o deputado Luiz Martins entrei em contato falei com a pessoa que a que a lei era do deputado lá de trás e que eu entraria em contato com o Luiz para que o Luiz pudesse apresentar para não tirar a autoria dele e e isso foi assim foi feito salvou o nosso estado não acabou Luiz não espera aí até para ressaltar vossa excelência nosso senador para dizer que sempre essa pauta positiva tanto dos atacadistas como das padarias foi do ex-deputado Odei Botelho que é um empresário da Superpão que sempre olhou o sindicato com o maior carinho com o maior respeito então é só para ressaltar que foi o ex-deputado Odei Botelho que trouxe a pauta para que pudessem eu e o senhor trazer esse projeto aqui em benefício das padarias das panificadoras parabéns deputado Samuel com o autor deputado Renato Zaca outro mais algum outro parlamentar que queira Rodrigo Amorim vamos à pauta incluído na ordem do dia de acordo para o terceiro do artigo 47 do regimento interno intermitação originária em votação em primeira discussão projeto de lei 11 de 19 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 1831 de 6 de julho de 1991 para criar o programa reciclar é pensar em toda a rede pública e privada de ensino na forma em que menciona pareceres da comissão de constituição da justiça pela juridicidade com emenda de educação favorável defesa do meio ambiente favorável saneamento ambiental favorável economia indústria comércio favorável com emendas de orçamento finanças fiscalização financeira e controle com as emendas da comissão de economia relatores deputados carlos minck alixandro que não bloco jorge felipe neto valdeck carneiro renan feirinha e rodrigo bacelar em votação parecida comissão de constituição justiça com emenda em votação parecida comissão de economia com emendas em votação projeto assim emendado em votação não não perdão perdão é porque está na outra página presidência chama os trabalhos à ordem que está por acaso o primeiro da outra pauta é pendendo de parecês presidência chama os trabalhos à ordem vamos votar as emendas de plenário pela comissão de constituição justiça deputado março pacheco seu presidente parecer é favorável emenda 5 favorável com sub emenda emenda 12 favorável com sub emenda aglutinativa as emendas 1 da comissão de economia 1 2 4 e 9 de plenário favorável com sub emenda aglutinativa as emendas 2 da comissão de economia e 3 de plenário favorável com sub emenda aglutinativa as emendas 3 da comissão de economia e 7 de plenário prejudicadas as emendas 8 e 3 pela emenda 2 da comissão de economia 15 pela emenda 13 contrárias as demais emendas contrárias as demais emendas Pela Comissão de Educação, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Saneamento Ambiental, a presidência Valdeque Carneiro. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Economia, deputado Valdeque Carneiro. Segue acompanhando o parecer da CCJ. Pelo Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Acompanhe o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, substitutivo, conforme a final, não, porque é primeiro. Mas V. Exª prejudicou todos os pareceres anteriores. Então, tem que ser o substitutivo. Porque V. Exª entrou no mérito das comissões. Não precisa ser conforme a final, é só o substitutivo. Pode concluir o substitutivo, presidente. Então, a presidência vai votar o substitutivo, prejudicando as emendas das comissões. Os senhores que aprovam, mas não estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, e tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei nº 726, de 19, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que cria o programa de estágio na rede pública de ensino para alunos de licenciatura das universidades estaduais no Estado do Rio de Janeiro. Aparecida com a Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Relatou o deputado Jorge Felipe Neto. Dependendo de pareceres das comissões de educação, trabalho e orçamento. Permitir parecer pela comissão de educação... Deputado... Questão de ordem. Já sei o que a V. Exª pretende. Obrigado. Paguem sem favorável. Pela comissão de trabalho, deputada Mônica. Presidente, saudai o projeto do deputado Samuel Malafaia, que cria esse programa de estágio na rede pública de ensino para todos os alunos de licenciatura das universidades estaduais. A proposta é meritória porque fortalece a relação das universidades com a rede básica de educação e amplia as possibilidades da experiência profissional para os licenciandos. Suposto meu parecer ao projeto de lei nº 726 de 2019 é favorável. Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela comissão de ciência e tecnologia, deputado... Valdeque Carneiro. O presidente já está... Chegou em uma fase que está antevendo as questões de ordem. Eu queria dizer ao deputado Samuel Malafaia que o projeto é importante. Ele se ocupa da questão dos estagiários dos cursos de licenciatura, ou seja, dos cursos de formação de professores em nível superior, e, portanto, merece aplauso o projeto. O parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia é favorável com emendas. Com os pareceres emitidos em discussão. Presidente, presidente. Sim, Samuel. Márcio Pacheco aqui falando. Sim, deputado. Essas emendas são do nobre deputado Valdeque, porque se fosse possível tirar, eu colocaria com muito prazer... Tem emendas também, deputado Samuel, não é... Na verdade, já tem emendas aqui de outros parlamentares que já não estão mais no plenário, entendeu? Tá, então, eu aproveito a oportunidade para abrir para que todos sejam com autores. Todos os presentes que quiserem... Ok. Podem estar com com autor, ok? Ok, obrigado. Obrigado, Valdeque. Continua em discussão. Não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão. O presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 4.622, de 21, de autoridade da deputada Franciane Mota, que dispõe sobre a proibição dos planos de saúde em exigir consentimento do cônjuge ou qualquer companheiro para inserção de qualquer método contraceptivo no Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Saúde e Defesa do Direito da Mulher e de Orçamento. Proibir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Pela comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Pague ser favorável. Pela comissão de Defesa do Direito da Mulher, deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Presidente, a comissão acompanha a CCJ. Pela comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária do dia, a mesma está encerrada, passando-se assim ao expediente final. Primeiro orador escrito. Será que é o deputado Luiz? Deputado Luiz Paulo. A presidência convida a deputada Alana para ficar, conduzir a presidência, depois troca com o deputado Valdeque. Muito agradecida pela presença de todos, pela audiência. Grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Eu volto novamente para te ver. Não é assim que diz o samba? Até amanhã, se Deus quiser. Eu volto novamente para te ver. O primeiro orador escrito é o deputado Luiz Paulo. O senhor dispõe de 10 minutos regimental. Senhora presidente do expediente final, deputada Alana Passos. É uma efeméride discursar sob a presidência de vossa excelência, que terá o devido registro nos anais do parlamento fluminense. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhoras e senhores deputados, que nos assistem de forma presencial ou remota. Eu, no expediente inicial, deputada Alana Passos, eu aqui discursei, fazendo um paralelo com a região amazônica, aquele território imenso, onde o Estado perdeu o controle geral. Os crimes se sucedem. Existe uma máfia de madeireiros, de garimpeiros, de caçadores de espécies amazônicas, amazônica, de animais, para fazer venda nas regiões urbanas, sacrificando esses animais, quase 90% dos mesmos, nos transportes da região amazônica para os centros urbanos, associado às rotas dos traficantes, do país. Aquilo virou território sem Estado, sem lei, onde o maior santuário climático desse país vem sendo depedrado. de fato de fato similar, também vem ocorrendo a ausência do Estado, o fenômeno da anomia, nas regiões metropolitanas do Brasil, em especial no Estado do Rio de Janeiro e na nossa região metropolitana. Essa é uma das questões mais relevantes que a gente está observando nesses tempos atuais. Então, o que eu estou querendo dizer claramente? A política de segurança nacional em relação ao Amazonas e a política de segurança pública em relação à região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro é um fracasso retumbante. De outro lado, estamos a verificar o naufrágio total da política econômica do governo central. Fracasso total. Com a taxa Selic batendo 12,75. Mesmo que a taxa Selic considere um percentual de pelo menos um por cento a mais, no mínimo, que a inflação, nós estamos com a inflação real em dois dígitos. 33 milhões de desempregados. A renda em depressão. E, deputado Valdeck, o seu ministro predileto, fazendo uma blague, a tom de galhofa, que é o ministro Paulo Guedes, vem a público para solicitar que os empresários do comércio de atacado e varejo da alimentação diminuam os seus lucros. Olha, pedido, deputado Valdeck, de um neoliberal, porque ele, como ministro, é um ministro pífio, sob o ponto de vista do comando da economia nacional. nacional. E, no fechar dos panos, no sentido do teatro presidencial, que o mandato termina em 31 de dezembro de 22, vem uma negociação com o Congresso Nacional para redução de alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações e combustíveis. Dito isso, quem de nós não quer uma alíquota menor de energia, telecomunicações e, principalmente, de combustíveis? Todos querem uma alíquota menor. aí vem esse populismo barato para, seis meses antes da eleição, fazer uma proposta invadindo as competências dos Estados federados, rasgando o pacto federativo com consequências desastrosas. Vou citar algumas delas, deputado Valdeck. Quando você diminui a alíquota do ICMS, aqui para o Estado do Rio de Janeiro, você vai diminuir a receita corrente líquida. Diminuindo a receita corrente líquida, você, evidentemente, está, de alguma forma, reprimindo do Estado no que concerne os gastos de pessoal, porque é 60% da receita corrente líquida, mais uma vez, recai sobre pessoal, 60% da receita corrente líquida, e até mesmo da capacidade de vendamento, que é 200% da receita corrente líquida. mas ainda reprime os gastos em saúde e educação, que derivam do total de impostos. Então, veja a repercussão dessa questão. Aí vem a brincadeira de faz de conta. Vamos dar uma compensação por seis meses para os Estados que comprovarem que as perdas superaram cinco pontos percentuais. Aí a historinha de Boitatá, que já aconteceu com a lei Candir, que o Estado não foi nunca compensado pela União em nenhum governo. Aí diz que a despassagem, deputada e presidente, que não é para se governar, por nenhum governo essa compensação saiu. O Estado do Rio de Janeiro, se fosse ser compensado de 97 para cá, porque a lei Candir é de 96, de 97 para cá, teria que receber da União 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. E nada disso aconteceu. Porque nós somos exportadores de petróleo, que é o nosso produto primário, sujeito à lei Candir. E se você pegar o volume total anual de petróleo exportado, multiplicar pelo preço médio, aqui em 2021, do barril de petróleo e, pelo preço médio do dólar, só esse ano de 2021, e aplicar uma alíquota de 13 pontos percentuais média, só esse ano de 2021 iria para o ralo 11, 11 não, 13 bilhões de reais. Então, como é que um governo pode ter credibilidade de mexer nas finanças públicas do Estado, e não é do Estado do Rio, não, dos Estados, sem estar rasgando o Pacto Federativo. Está se rasgando o Pacto Federativo. Então, nós precisamos estar atentos a isso na defesa do interesse da nossa população. Enquanto isso, de outro lado, a Petrobras continua dando dividendos aos seus acionistas as pencas. As pencas. Tira dinheiro do povo e dá esse dinheiro para os acionistas, porque não se para de valorizar. Mas é isso, senhora presidente. Eu não quero invadir o tempo, principalmente na sua presidência. Vou deixar para o dia de amanhã fazer uns comentários sobre o Comperge, porque saiu um relatório do CCU sobre o Comperge. E é estarrecedor. Mas vou deixar esse suspense para falar amanhã sobre as mazelas do Comperge, para as finanças da União e, principalmente, para as finanças do Estado do Rio de Janeiro, que acreditou num projeto que só nos trouxe prejuízo, senhora presidente. Muito obrigado. eu gostaria de convidar o deputado Valdeque Carneiro, se possível, para estar presidindo aqui o expediente final no meu lugar, porque eu sou a próxima oradora escrita. A palavra agora, por ordem de inscrição, a ilustre deputada Lana Passos. Vossa Excelência dispõe de dez minutos de acordo com o tempo regimental. Boa noite, deputado Valdeque Carneiro, que está presidindo essa sessão. Boa noite, deputados aqui presentes, a todos os servidores. Quero saudar também a nossa intérprete de Libras, que é fundamental para a tradução das nossas falas. Quero saudar também a todos que nos acompanham através da TV Alerj e nas nossas redes sociais. Vou tentar ser breve e resumida, porque eu vou tratar de dois assuntos muito sensíveis aqui nessa tribuna. O primeiro que eu quero tratar é que no dia de ontem, segunda-feira, dia 13 de junho, o governador Cláudio Castro, ele vetou uma lei na qual eu sou uma das autoras que facilitaria a prova de vida para aposentados e pensionistas dos nossos servidores públicos. É com muita tristeza, deputado Valdeck, que eu vejo um governador vetando um projeto desse de tamanha importância. Até me perguntei se o governador Cláudio Castro não possui ninguém na sua família idoso ou com alguma dificuldade de locomoção porque mais do que estar, deputado, nesse plenário e vir aqui debater, fazer leis, nós precisamos nos sensibilizar com o que tem de mais triste. É quando você sabe que um senhor da terceira idade precisa fazer uma prova de vida e eu posso falar isso com muita propriedade que eu perdi o meu pai com 90 anos de idade e eu sei e testifico a dificuldade para os familiares ter que levar o senhor acamado, doente, cheio de impossibilidades. Já presenciei senhores e senhoras aposentados e pensionistas tendo que realizar a prova de vida entrando numa agência bancária, numa maca hospitalar o deputado Valdeck. Então, para mim, chega a ser um momento até triste de ter que saber que no dia de ontem o governador Cláudio Castro vetou um projeto de tamanha importância. E mais do que isso, eu tenho até as minhas dúvidas se ele acompanha os trabalhos do governo federal, no qual ele diz que apoia e trabalha arduamente junto ao nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, aonde o mesmo governo federal fez o trâmite idêntico, o nosso foi idêntico ao dele, aonde flexibilizou a prova de vida no INSS. E o governo federal viu plausivamente que isso era possível através da utilização dos cadastros públicos e os cadastros beneficiários. Como poderia, deputado Valdeck, ser feita a obtenção dessa prova de vida desses aposentados e pensionistas sem que eles fossem obrigados a estarem presencialmente com tantas impossibilidades? Obtidas por meios da renovação de documento, registro de vacinação, declaração de imposto de renda, perícias médicas, tudo isso impossibilitando, impedindo o bloqueio do pagamento em 2022 pela ausência do comparecimento em bancos. Então, eu fiquei estarrecida ao ver que o governo vetou um projeto de tamanha importância, me perguntei e me questionei por várias vezes se não tem sensibilidade com a nossa terceira idade, com as nossas pensionistas e eu lamento muito, mas não é de hoje que o governo vem de uma forma sem respostas, parecendo que está trabalhando o contrário ao benefício de toda a população e isso é difícil de entender. O outro tema que eu quero tratar aqui também que eu vi através das redes sociais e de notícias que a justiça suspende efeitos de lei que determinou o reajuste de auxílios alimentação e transporte para o policial civil do nosso estado do Rio de Janeiro. Ou seja, mais uma vez, o governo mostrando que não está de acordo com a população e não está de acordo principalmente com nossos agentes da segurança pública. ontem eu estive em um evento brilhante do Brasil Paralelo onde eu estive com a presença também do deputado Rodrigo Amorim, teve a presença da deputada Marta Rocha, do deputado Galberto e ali podemos presenciar a estreia de um filme excelente que é um ápice do que realmente acontece na nossa segurança pública, onde o crime está verdadeiramente organizado. E aí você vê toda aquela situação que foi demonstrado no filme e que vocês em breve poderão estar vendo que é por trás três entre lobos, é verdade, entre lobos e eu saí de lá impactada com todo aquele documentário, com toda aquela fala que eu vi de vários representantes da segurança pública do nosso estado, do Rio de Janeiro, mas em especial de todo o Brasil. E ali eu pude observar que hoje ser um agente da segurança pública não é uma profissão, é um chamado. É um chamado onde a pessoa, e eu falo aqui repetidamente, que a pessoa coloca a sua vida em risco em prol de uma população. e aí você vê a justiça suspendendo a pedido do governo, o reajuste de um auxílio alimentação, de um auxílio transporte, auxílio esse, que quando tratado aqui, e eu falar para vocês que é um valor do auxílio alimentação, que seria de R$ 12,00 para R$ 60,00, e o auxílio transporte, que passaria de R$ 100,00 para R$ 500,00. Primeiramente, que já é vergonhoso eu ter que citar nesse plenário que os nossos policiais civis recebem um auxílio alimentação de R$ 12,00. Já trabalham arduamente com o salário que, ao meu ver, e de todos aqui, já é insuficiente, pelo que eles trabalham e pelas honras que eles precisam. Agora, quando se trata da alimentação e do auxílio transporte, um valor de R$ 100,00, quem consegue se locomover da sua casa para o trabalho com R$ 100,00 mensais? Quem consegue se alimentar diariamente com R$ 12,00? Isso é um absurdo. e eu me envergonho de ter que subir várias vezes nessa tribuna para falar várias vezes o mesmo tema, o mesmo assunto. Estamos falando de reconhecimento, deputado Valdeck. Estamos falando de respeito com nossos agentes da segurança pública. Eu aprendi uma coisa como militar. A palavra convence, mas é o exemplo que se arrasta. Então, não adianta chegar nesse plenário, não adianta chegar nas audiências públicas, os representantes do governo do Estado, não adianta o próprio governador falar, 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 se na hora de colocar em prática os nossos policiais militares, os nossos policiais civis, os nossos bombeiros não são prestigiados como merecem. E olha que eu acredito que eles merecem muito além do que já é proposto. Hoje, eu me senti envergonhada de ver uma quantidade de aposentados e pensionistas, os meus queridos veteranos, ali fora dessa Assembleia, lutando e reivindicando senhores, senhores, que eram para estar em suas casas descansando depois de terem prestado árduos serviços ao Estado. Hoje, eles precisam estar aqui lutando e reivindicando pelos seus direitos. Mulheres que sangraram vidas, anos ao lado dos seus maridos e hoje são pensionistas que sofrem. Isso é inadmissível. É surreal ter que vir essa tribuna e tratar mais uma vez desse assunto. Mas, para finalizar as minhas palavras, deputado Valdeck, e para quem me conhece e para quem acompanha o meu trabalho, eu faço questão de reafirmar todos os dias da minha vida e do meu mandato. Primeiro, quem deu o meu mandato foi Deus. Segundo, foi a população que investiu em mim uma confiança de 106.253 votos. Mas, hoje, eu não sou uma parlamentar somente daqueles que depositaram a confiança em mim. Eu sou uma parlamentar de toda a população fluminense. Então, enquanto eu estiver como deputada estadual, eu vou representar o povo, eu vou representar os meus companheiros militares que sangram, que vestem a camisa, que ralam 24 horas do seu dia a favor da minha e da vida de vocês. Então, reafirmo com vocês mais uma vez, o meu compromisso é com a população. O meu compromisso não é com governo nenhum. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Helena Passos. Convido a vossa excelência a reassumir a presidência, já que eu sou o próximo orador inscrito. O próximo orador inscrito é o deputado Valdeque Carneiro. O senhor dispõe de dez minutos regimentais. Obrigado, deputada Helena Passos, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãs presentes nas galerias que nos seguem pelas redes sociais, que nos assistem pela TV Alerje, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras desta casa, intérprete de Libras, que faz a interpretação das nossas sessões para a cidadania surda. Deputada Helena Passos, eu quero, de alguma maneira, dar sequência ao debate que estava em curso aqui na intervenção do deputado Luiz Paulo, porque quero repercutir a decisão tomada ontem pelo Senado Federal de limitar em 17% o ICMS de combustíveis, transporte público, comunicações e energia. Isso significa mais uma ação que parte de Brasília intervindo sobre matérias que são da alçada de entes federativos subnacionais, especificamente entes estaduais, já que o ICMS é o principal tributo dos estados, com repercussão sobre os municípios, tendo em vista que há uma cota à parte do ICMS que se aplica, que se aplica, que se destina aos municípios dos estados. Portanto, 25% do que os estados arrecadam do ICMS são repassados com base em critérios fixados em lei para os municípios. Então, perdem os estados e perdem os municípios. Queremos que os consumidores tenham alíquotas mais baixas, mas é claro que sim. Entretanto, nós estamos diante de uma medida populista e eleitoreira. Populista e eleitoreira feita pelo governo federal nas costas dos estados. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Debati na legislatura passada inteira e hoje de manhã voltei a debater na CPI da dívida pública como, por exemplo, uma decisão tomada em Brasília pelo Congresso Nacional que votou em 96 a lei Candir e interferiu diretamente sobre as finanças públicas dos estados tendo em vista que proibiu a cobrança de ICMS na exportação de produtos primários e semi-elaborados. Ora, isso afetou drasticamente alguns estados da federação, o principal deles o Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro é produtor de 80% de petróleo, do petróleo nacional, e, consequentemente, deixou de ter ICMS recolhido na exportação do óleo quando isso acontece. Portanto, é uma decisão que foi tomada em Brasília que afetou em grandes proporções. Eu me lembro que em 2017 um estudo feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Pará estimou que as perdas acumuladas do Estado com a lei Candir entre 97 e 2017 remontavam a 49 bilhões de reais. Se em 2017, Luiz Paulo falou aqui de 50, eu acho que isso é mais de 50, representam mais de 50 bilhões as perdas acumuladas de 97 até 2022. E aí falou-se nas chamadas compensações, como o Senado falou de novo, votando o ICMS, o teto do ICMS desses setores, falou de novo em compensação. Ora, quem acredita em compensação, a Lei Complementar 109 de 2021 do ano passado revogou o artigo 91 dos atos das disposições constitucionais transitórias, que é justamente o dispositivo da Constituição que preceitua as compensações no caso da Lei Candir, especificamente no caso da Lei Candir. Ora, seria muito mais importante, muito mais efetivo e muito menos prejudicial às finanças dos estados em decorrência dos municípios se Brasília estivesse adotando uma política diferente sobre a Petrobras, que não tivesse transformado a Petrobras em uma empresa cujo principal objetivo é pagar dividendos de curto prazo a seus acionistas. Abandonou completamente o seu papel como vetor do desenvolvimento nacional, por exemplo, abandonou a política de conteúdo local, de conteúdo nacional, que matou a indústria naval brasileira novamente. De novo, a indústria naval brasileira e do Rio de Janeiro sofreu um baque enorme, porque o principal cliente do setor no Brasil, a Petrobras, agora faz as suas compras ostensivamente no mercado internacional. Compra plataformas na China, compra embarcações em Singapura, compra sondas perfuratórias na Coreia e, consequentemente, vai matando de inanição a indústria naval nacional. Por exemplo, seria importante que a Petrobras não se desfizesse como está se desfazendo do Parque Nacional de Refino. Luiz Paulo terminou sua intervenção falando sobre o relatório do TCU, do Tribunal de Contas da União, sobre o Comperge. o Comperge não só não aconteceu, como foi abandonado como um projeto de complexo petroquímico que faria o refino da produção petrolífera do Rio de Janeiro. No máximo, vai fazer processamento de gás natural. nós precisamos refinar o nosso petróleo para produzir aqui os derivados do petróleo, esses derivados que nós estamos importando. Estamos importando combustível e derivados do nosso próprio petróleo e paramos de refinar. Eu já disse aqui nessa tribuna e vou repetir. A Reduc hoje faz o refino, usa sua capacidade de refino em menos de 1% da capacidade instalada. Comperge não aconteceu. Então, muitas medidas poderiam ser adotadas e as consequências disso se farão sentir no orçamento dos estados e na prestação dos serviços feitos pelos estados e pelos municípios e também na garantia de direitos. Vou dar um exemplo, um exemplo hoje referente à audiência pública que fizemos na parte da manhã. A Comissão de Educação e a Comissão de Ciência e Tecnologia fizeram hoje de manhã uma audiência pública sobre a UENF e, de novo, nós estamos com graves problemas no funcionamento cotidiano da UENF. Na segunda-feira, iremos à Casa Civil, o secretário Nicola Michoni, para tratar do plano de cargos e vencimentos da UENF, que está lá na Casa Civil e precisa ser enviado aqui para casa para ser votado e sancionado até 30 de junho. Muitas questões relacionadas ao funcionamento cotidiano da UENF, o funcionamento do bandejão, as instalações elétricas. A UENF nem chegou ainda a mais de 50% do número de docentes planejado desde a sua fundação. Tudo isso tenderá a piorar. Tudo isso tenderá a piorar com a perda de receitas que os estados vão viver, vão experimentar com a taxação do teto do ICMS desses setores a partir de Brasília. Nós estamos vivendo, para além da intervenção do regime de recuperação fiscal, do conselho de supervisão do regime de recuperação fiscal que intervém sobre o Estado, sobre as decisões do governador, sobre as decisões tomadas pela Assembleia Legislativa, sobre as decisões tomadas por reitores, para além dessa intervenção que já está em curso, agora nós vamos assistir a decisões tomadas por Brasília, mensagens enviadas pelo presidente ao Congresso Nacional ou iniciativas do próprio Congresso Nacional que interferem diretamente no financiamento, no custeio, nas despesas que os estados e os municípios têm que enfrentar. Voltarei a esse tema mais adiante, que é uma solenidade prevista para esse plenário e, naturalmente, a gente quer prestigiar a solenidade que vai acontecer, mas é grave, é gravíssimo, são gravíssimos esses movimentos de interferência de Brasília, que agora, demagogicamente e eleitoreiramente quer tentar mitigar o problema da alta dos combustíveis que é a consequência direta da política de Bolsonaro e Guedes para a Petrobras. Portanto, fica aqui a minha manifestação que eu apresso para que não prejudique mais o tempo da solenidade que vai começar dentro de instantes. Obrigado, deputada Alana. Obrigado, deputado Valdeque Carneiro. Já estouramos o tempo regimental, mas eu vou dar o próximo orador escrito aqui, o deputado Anderson Moraes. O senhor tem três minutos, porque já explodimos todos os tempos regimentais. Então, vamos embora, vamos rapidinho. Obrigado, deputado Alana Passos, muito obrigado aí. Quero aqui desejar, quero dar boa noite aqui a todos os ouvintes da Assembleia Legislativa, aos funcionários que aqui ainda estão e a quem nos acompanha através das redes sociais. A nossa explanação aqui é rápida. Deputado Alana Passos, eu vim aqui falar hoje sobre justamente o que no país inteiro está um mimimi, mimimi, mimimi. E uma bandeira muito cara para o meu mandato, pois eu tenho aqui dentro da Assembleia Legislativa 13 projetos voltados para a redução da carga tributária do nosso Estado, principalmente nos bens e serviços essenciais como combustível, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Ontem foi aprovado no Senado Federal uma medida, uma mensagem do governo Bolsonaro, governo esse o qual nós defendemos juntos aqui dentro da Assembleia Legislativa, trazendo o ICMS, limitando o ICMS em 17% nos bens e serviços essenciais. e estou vendo uma cheadeira, todo mundo mimimi, quer estelionato eleitoral, quer estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral são os senadores que votaram contra essas medidas. Estelionato eleitoral são esses senadores que a população votou para que eles chegassem até lá, para que eles defendessem a população e eles estão sendo contra a população pagar menos impostos, a população ter acesso aos combustíveis de forma mais barata e isso é estelionato eleitoral. Portanto, está de parabéns o Congresso Nacional e tem absoluta certeza que hoje e tem absoluta certeza que hoje será aprovado na Câmara Federal. É de suma importância para o nosso país, pois a população irá pagar um valor menor no preço dos combustíveis nas bombas, a população irá pagar um preço menor nos fretes, irá pagar um preço menor nos alimentos que vão chegar até a mesa dos trabalhadores. Agora, muito estranho, o partido que se diz ser dos trabalhadores ser contra a redução de preço para a população. Para mim, estelionato eleitoral é isso. É nítido que esse partido não quer o bem do Brasil. É nítido que esse partido não quer o bem da população. Eles querem criar quanto mais caos dentro do país, quanto mais dificuldade a população passar, para eles é melhor. Porque a forma deles fazerem política é sempre jogando farelo para a população. Eles querem sempre que a população dependa de comer farelo. Então, está de parabéns e eu não posso deixar aqui de mencionar o nome dos senadores que votaram contra a medida. Por quê? Por coincidência, esses senadores são do PT. Está aqui, vamos lá. Fabiano Contarato, PT. Humberto Costa, vulgo vampirão da Aldebrecht, votou contra a população, ele é do PT. Jacques Wagner, Jean Prat, Paulo Paim, famoso Paulo Paim do PT. Paulo Rocha, Rogério Carvalho, vocês sim são contra a população do nosso país. E está de parabéns mais uma vez o governo federal pela mensagem e tenho absoluta certeza que será de muito bom agrado para a população. Portanto, presidente, nunca foi tão fácil escolher um lado. É o lado da redução da carga tributária do povo brasileiro. A população não aguenta mais pagar tanto para as mordomias dessa turma que durante 16 anos roubaram o nosso país. Muito obrigado, presidente. Esgotado o tempo regimental, está encerrado o expediente final e quero agradecer a todos que estão aguardando pela solenidade a compreensão. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.